O Diego, antes de você iniciar a transmissão, inclui o áudio pra não dar o bug. Acho que ele não escutou. Já inclui, ele tá funcionando aqui. Não, se você incluiu, tá funcionando. Dar o bug é assim, por exemplo. O Diego não incluiu e ele abre a live dele, entendeu? Aí dá o bug. Ele tem que incluir antes de abrir a live dele. Vou lá ver como é que tá. Ô Diego, você voltou aí? Ô Diego, inclui o áudio antes de você iniciar a transmissão pra não dar aquele bug de ficar mudo. Porque daí já fica automático, entendeu? Tô indo lá ver como é que tá. Ô Diego, você não aceitou o convite do Diego aí, não? É, eu não. Tá comendo, coitado. Você não deixa de comer, pô. Tá jantando. Lanchado aí, cara. Lancha tudo. O Jeff tá jogando Dungeons. Ô, a gente tem que jogar esse joguinho, né, mano? Parece legal. Eu joguei um pouquinho. Vocês jogaram aquele Second Extinction Arca? Também legalzinho. Não é aquilo tudo que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser mais massa, tá ligado? Eu achei meio assim, sal. É muito jogo, velho. Dá até uma angústia. Você é louco. É, foda. E é tudo jogo multiplayer, cara. Tipo... Se o cara entra em um... O cara fica... Dias... Internado no jogo. Tem um amigo nosso aí que tá jogando no Chinês aí, mano. Ah, o Legolas já era. O que foi, filho? Ah, já era. Legolas. Ah, por causa do... Do dilatou a pupila, né, filho? Normal. Então, vamos lá, seus... Pedece. É, a gente vai ter que começar a... Aquela lorota, acho que desde o início, cara. Pelo menos a gente sabe o que tem que fazer agora. Ai, cara, deixa eu... Ih, deu cagaço. Eu tenho medo, cara. O que? A parte do fundo do mar, lá. O que que é depois do fundo do mar? É um monte de... Puzzle. Puzzle. Puzzle é foda. Deixar o Diego tentar descobrir, será que ele tem uns palpites bons, será que? Eu acho que tem, o cara é foda. É o capitão, né, velho? Verdade. Tem um curso, viado. Querer botar... Viado, postou o vídeo lá. Ó, na minha tá saindo certinho os áudios. Vendo o Diego. O meu áudio tá bom ou ele tá muito baixo? Fica tirando de contexto aí. Tá bom, tá show de bola o áudio da galera aí. Ah, beleza. Porque ontem eu fiquei mais perto do microfone, eu coloquei longe hoje. Vê se fica... Vê se pega bem. Não. Tá bom, cara. Ô, tipo assim, ontem já tava bom, cara. Tipo, se todo mundo ficasse em silêncio, ficava no silêncio total, cara. Tava muito bom. Pô, só a câmera que tá ruim de ajustar, hein. Vê se ficou boa ali. Ô, cara... Os caras são streamer mesmo, velho. Os caras são game. Merda, velho. Se tu ver a tua gambiarra que eu tô fazendo aqui... Ah, o cara virou influencer, né, velho? Se tu ver a gambiarra, mano, aqui tu fica de cara. O Diego já era, velho. Pô, ficou bem alto o meu microfone na stream. É, parece que a minha voz e nem do Dio tá saindo na live do Diego. Acho que eles estão ouvindo. Ih, eu tenho que introduzir o áudio e... É tirar e trucos e trucos e trucos. É, bota ali, faz esse esqueminha. Vem, amigos da Lady Glow. E aí, galerinha? Eu tô assustento, amigo. Falei ali. Salve, salve, rapaziada. Vem aqui de boca aberta, lá. Salve, salve, família. Salve, família. Agora tá saindo. E aí, boa noite, rapaziada. Tudo de bom, é? No... No... Pato... No... MC... Traca-traca. Salve, salve, família. Foi o Dio que falou, né? Não, falei... É o Igor. Não falei família, não, velho. É o Igor, o Fro. Então fala alguma coisa aí, Dio. Só pra testar aqui na live do Diego. E aí, Igor, risada? Olha aqui, hein? Traca-traca. Ó, que legal. Ó, eu ganhei uns bagulhinhos hoje. Tava assistindo a live do maluco lá de Sea of Thieves e eu ganhei umas paradas. Um Revolve. Ó, o cara... Tá saindo, tá saindo. Caraca, tu também ganhou. Tu também ganhou. Pegou a pistola do cara lá daqui. E aí, eu peguei a pistola do Jack's Perth. Não consegue dormir? O melhor remédio pra gente conseguir dormir, filha, é você fechar os olhos e dormir. Boa noite. Ó, você acaba de aparecer lá. Acabou de ficar famosa. É a pressão da live. Vai virar influencer agora. Não vai me dar boa noite, Dio. Eu mostrei a câmera lá embaixo e ela... Opa, carregou aqui. Vai virar não, ele já é, né? No SSD aqui também, cara. Vamos falar mal aí. Cadê o Diego? Nossa, o Diego já entrou. O Diego já tá fazendo custamização. Custa-misa-ação. É a arte de custa-misa-ar. Falei em inglês, cara. Ah, é que eu ia falar customization. Caralho. Tem como continuar a missão de onde parou, velho. É, você viu o Lidio? Ah, 10 gramas. E aí, como que faz daí? Mas será que continua também pro Diego? Eu acho que sim, né? Ele tá na tripulação. Como é que faz? É aqui nessa mulher? Não, é lá no barco. Onde coloca as missões, certo? É. Ah, tá. A gente não precisa nem pegar nada, porque é debaixo da água. É. Bora. Tem uma pedra caindo na água aí. Que louco. Ah, o barco é diferente. Cadê? Aqui, olha. Vai dar escada aqui, olha. Ai, solta aí, bicho. Olha, é o capítulo 3 aí, olha. E aí, não dá pra voltar. Por que que não dá pra voltar? Você não tá, velho. Imagina nada, você vai vir de tabela. Não sou relevante. Não, o capitão abandonou o barco, ué. Tem que aguentar a bela. Ah, cagatula, tá comigo embaixo da água aqui. Capitão... Contador de história aí. Fica abandonando a tripulação. Contador de história, rapaz. Ele promete que vai contar a história, mas não conta. Caralho. Não quer começar de novo, não, velho? Porque vai que... É o Diego perdoa metadinho da história aí, né? Ah, eu ando bola, mano. O Diego não tava debaixo da água junto com a gente? Ah, então... Só um dali, então. É, eu tava lá no aperto. Só um dali. Só sumia, galera. Quando ele saiu, ele tava caçando lá com a gente o que tinha que fazer. Praticamente, pelo menos. Nossa, velho. Tô sumindo sozinho, gente. Eu tenho uma print aqui. Eu tenho uma print bonita. Oi, querido. Vamos, velho. Vamos, capitão. Tô indo aí, velho. Tô indo aí. Cara, aí é prato, né, velho? Pro sul, cara. Sai pro sul. Sai reto pro sul aí, que é um sucesso. Mano, sábado no Rio de Janeiro, ninguém é de ninguém. Ah, é verdade, velho. É. O dia da maldade no Rio é sábado, né? Não, Rio de Janeiro, acho que o dia da maldade no Rio é todo dia, né, velho. Segunda é domingo. Vocês nem pegaram nada, né, velho? Não, nem precisa, não, velho. Não, mas não precisa, porque é debaixo d'água, a lorota, velho. O dia, agora tá doente a tua... Aqui, mano, é doente? Doente nada, velho. Ah, não, já tá dormindo, nem tem que nem tá de noite. É, falta de uma pepeca. Isso aí é como tá doente. Falta de um mil, uma história aí, né? Quando mais fala, velho. Ó, pegar o coração de sereia, quem pegou isso aqui? Passarinho, quer ouvir uma história. Vocês viram esse diamante aqui? Do quê? Olha aqui. É pra pôr lá no coração, na teta de sereia. Ah, eu acho que é pra abrir a porta lá, velho. Na teta de sereia. É. Trocar essa arma. Ele tá aí? Sniper, velho. É, louco o negócio. Ah, eu vou de bacamorte. E aí, Diego, será que na atualização tiraram lá a opção de virar homem-bomba SSD? Puta merda, velho. Pô, você viu que tá rodando mais lisinho o jogo hoje? Esse cara mexe mesmo no jogo, velho. Moral. Acho que eles escutaram a gente ontem falando, né? Que precisava de uma atualização. É, com certeza. É, os caras são uma influência aí, velho. É, velho. Os caras olharam nós jogando, eles ficam tipo assim, alguém fala português nessa merda aí? Tinha três pessoas na live de um, uma era a própria conta dele que ele deu chat. Um era o cara da Microsoft. E aí, dois dev, mano. Eles devem dar hair lá, velho. Os caras da hair. E outra, quando eu falei assim pro Diego, ô Diego, tem que mandar todo mundo lá embora, porque ninguém empresta lá na Xbox Brasil, no outro dia mandaram embora todo mundo, velho. Passamos aqui mais, é verdade, sem zoeira. Né, pato? Sem zoeira, velho. Nós tavam jogando Halo, velho. Eu tavam jogando Halo e eu tava falando com o pato. Daqui a pouco, é só falar do Bruno Mota, né? Isso aqui no papá. Cara, no outro dia foi todo mundo pra rua, velho. Os caras vão fechar o Xbox BR. Caramba, nós fizemos. Eu lembro que eu falei assim, ah, deixa só os tweeters, né? E aquela página de Xbox, eu falei desse jeito, velho. Aquela página oficial, o blog oficial. Pra quem não sabe, os tweeters... E os caras fizeram isso, velho. Os tweeters são pessoas que vivem no tweeter. Ah, não, os tweets. Os tweets. Tá vendo isso aqui, né? Os caras fizeram igualzinho, velho. A gente só vai deixar os tweets. Tá vendo isso aqui, ó? O quê? Azul, ah? Fundo do barco, fundo do barco, aqui, ó. Onde? Fundo do barco. Cheguei, pato, não, aqui, pato, aqui, velho. A traga da traseira do barco, não, perdi dentro. Tá vendo aí? Traseira. O que que tem? Na polpa. Oh, se tu jogar... Oh, que viado, jogou mesmo. Ah, não deu. Vai fora. Ah, é, o parceirinho tá doente, joga fora esse monstro. Deixa comigo, aqui. Ah, achei que dá pra jogar, fora o... O baguí tá doente, velho. Tá com anemia. Anemia. Ô, vira um pouquinho lá. Ah, eu que sou o timoneiro, né? Vai lá, timoneiro. Ah, deixa eu dar uma encoxada no timoneiro aqui. Não, ô, sai fora, velho. Capitão, pega teu passarinho e vai pro seu ventinho. Pegar meu passarinho e ficar atrás de ti. Encostando o passarinho em ti. Tomando teu cu, velho. Ó, meu passarinho tá... Sai daí, capitão. Olha lá, olha lá, ficou feliz. Agora, ah, não, velho. Vai te... Ô, Dil, pega o timão aí. Eu vou ficar aí. Pois é. Tá doido. Pois é. Passarinho ficou até alegre lá, velho. Eu encostei atrás do pato. Passarinho ficou bobo. Passarinho tava doente do nada. Ficou alegre aí, velho. Cara, é foda. Eu não gostei disso não, velho. Na moral. Descarte o vídeo com esse capitão aí. Ai, chama. Chama o craque. Chama. Vamos lá, velho. Passarinho ficou bom agora. Ah, tá na boa, hein, velho. Não vou ficar perto desses caras aí não, velho. Na moral. Essa aqui é bonita, quer ver? É, velho. Ô, capitão, vira aí pra esquerda aí. Ô, para de viadagem e deixa eu ficar aí. Ó. Sem viadagem, hein, capitão. Boa, Dil. O cara largou o timão pro lado, né, velho? Ah, ô, se viu, se viu, né, velho? É o Nisplank aí. O que que tá fazendo? A ping é eterna, cara. Puxa um banjo aí, porra. Vamos tocando alguma coisa aí. Ó, dois banjos não, né, mano? Dois banjos não. Pega a gaita aí, sei lá. A gaita é como o tio, eu gosto de tocar uma gaita. Vai lá. Pode tocar assim, cara, cara. Olha o tio, velho, que pilantra. Como é que troca os instrumentos? Tô, velho, que tá ficando em seco. Legum of Whispers. Whispers. Essa é pro Legolas, cara. Nossa noite que nos deixou. Essa música é a música favorita do bicho, tá ligado? É, então. Essa dança do meu pirata. Essa dança do meu pirata. Essa dança do meu pirata, parece o Chaves. E a gente vai zaz, zaz. Nosso amigo de tantas Legolas. Oh, Legolas. Não, deixa pra lá. Tantas Legolas. Tantas Legolas. Essa foi foda. Tocadinho e fodido, hein, velho? O cara tá aí comigo já. É, mano. Tô, velho. É a lenda. É a lenda. É a lenda da compreensão humana, tá ligado? Uma vítima do vírus chinês. Ah, viria do vírus. Puta que pare, velho. Não, deixa de ser, né, mano? Cancelado agora. Ah, louco. Pera aí, velho. Essa foi foda. Vai ficar esperto se o Brizado não entrar aí. Gente, chama ele. O Titã também, o Titã tá... Não vai? É, gente, é de Janeiro, mano. Ah, esqueci o Rio. De Janeiro não dá pra exigir muito, é. É sábado, né, tio? É, é sábado. Ah, vem tempestade. Eu tenho que apagar as lâmpadas aí, seus bandeiras do caramba. É. Se bem que só essa vela brilha lá. Esses canhões e as velas. Dá pra ver via satente, sabe? Ah, eu vou apagar a porra, velho. Não, mas daí vai de longe, tá ligado? Se tu deixar acesa a luz, ele vai bem de longe, tá ligado? Paga essa merda aí, Patrinho. Paguei já. Pai. Olha umas bolinhas de canhão especial aqui. Vocês nem pegaram recursos aí, que nem os doidos, né? Mas não vai precisar não, Diego. A gente já conhece. Não precisa nem do barco. Pode ter alguém lá pra treta. É, o barco é só pra chegar lá. Pode ter alguém pra treta, tá ligado? Ah, que nada. E outra, se a gente tiver lá embaixo e os caras afundarem um barco, não tem nada no barco. Quando a gente voltar, a gente já volta no barco. O que era aquele bastão que a gente pegou ontem lá do cara lá? Ah, só uma arma, cara. Não era nada demais, né? Pra usá-la... A gente vai usar bastante lá embaixo, né? Ou não, né? Porque a gente vai voltar no meio do barulho. É, vamos ver se tá no meio do bagulho. Aquela sereia da caverna, né? Olha, e eu não sou conivente com... Esse negócio de terrorismo aí, beleza? Como não? Foi o primeiro a votar a favor, velho. Ó, o maluco puxou um baixo fudido agora aí. Não, e ele deu a ideia ainda, né, Gil? Eu tô com um SSD. Eu posso ir, eu posso ser o homem. É, cara, o cara não adianta não, Gil. Tá gravado, hein, cara? Olha lá, o titã. O titã chegou aí, ó. Ouvido alguém ele aí. Não, tu vai ter que trocar o barco, então, né? Você fica jogando? Não. Ah, mas trocar o barco não tem problema. Ah, o duro que volta lá no outpost, né? Ah, não, o titã espera essa lourota, ele entra na próxima. O titã entrou? Chama ele só pro grupo. É. Não, é o achilinho que ele joga, né? Não é muito enxergado. A não ser que tenha um campeonato de pesca aí, ele vai querer. Vamos formar uma aliança. Deixa eu chamar ele no grupo aqui. Bota sim, bata, vamos contar uma história. Acabou, perdeu a graça. Perdeu a graça da gaita. É, é que eu tô chamando o titã, eu tive que parar. Ah, a FIFA vai ficar revoltada aqui na parte. Vai começar a falar, se é que você é merda, tem 80 dias de aquela porra, aquele Rabon 6 lá, tudo lixo, servidor é merda. E levando fumo no FIFA. É, eita, tô puto, tô puto essa merda, tô puto. Tudo jogo bosta, tô puto. Pô, ele fica bem assim agora, mano. Fica estolado mesmo no FIFA. Cala a boca, sabe? Tem como comprar gaita? Eu acho que eu não tenho gaita, cara. Quando for no último, eu vou contar um. Uhum. Tem um aí. É, mas... Tem nada, hein? Tem nada, eu tô vendo. Eu nem lembro mais como é que dá dash. Meu, eu nem lembro mais como é que dá dash. É, você segura o LP. Depois você segura o RT. Quando eu for bater, você pula. É, tem que ficar maduradinha, né? Ah, sei, sei. Só tem que ir com a cara no mastro ali. Hum, que demais. Nossa, gente. Mais uma história pra contar. Galera, tá chegando, ó. Vai diminuindo, vai subindo as velas aí, eu vou ajudar. Parou, parou. Ah, tá meio, tá meio, não? Não, pode baixar. É aí, já. Aí na frente. Só achar aquele baú azul. Baú não, barril. É lá embaixo? Ó, o Dio. Caralho, rapaz. Passou o Superman aqui, velho. Só afundar no... Agachar o barco. Super Dio. É aqui, ó. Nesse barril azul, descer. Aonde? Aqui? É, esse barril azul aqui, a gente desce aqui, ó, agora. Ah, é? Ele que marca onde tá o... O bagulho. É aí, ó, pato. Tô indo atrás de ti, ó. Vou socar a espada aí, ó. Ô, louco, velho. Para com essas historinhas, Capitão Diego. Ai, ai. O que será que tá assistindo nós aí? Identifique-se, identifique-se, por favor. É. Deve ser sunista. Tem um meu e dois no seu. Ui, sai fora, mano. Meio, meio, comi o teu. 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 Dá pra fazer uma barra? Cara, velho. Esse Dio é foda. Acho que a gente afundiu no lugar errado, velho. Comi o meu, comi o teu. Comi o teu. O Dio, acho que era. O Dio, acho que era pior você ter seguido o Dio, velho. Eu não sei nem é que tá o rio, mano. O cara tá perigo, velho. Não, mano. Tô indo agora. Tô só vendo. Tô vendo a areia aqui. Chegou na areia? Ah, já tá certo. É só o navio agora. Mano, eu não tô vendo vocês aqui não, velho. É que é bem fundo mesmo, velho, o bagulho. Aí, Diego, agora a gente tem que achar um navio. Cadê tu? Ah, tá aí. Estou pertinho de você aqui. Tamo aí, tamo aí. Tá lá o Dio, ó. Na direção do Dio lá, ó. Ah, tá lá. Tá morrendo ali já? Tô morrendo ali, ó. Eita, come alguma coisa aí. Aqui, vem cá então. Tomar banho, velho. Ih, eu não trouxe comida, velho. Fudeu. Deixa eu dar uma comida pra você. Deixa eu dar uma comida em você então. Caralho, velho. Fudeu tudo agora aqui. Eu tô com um coco. Quer dar uma morrida no meu coco? Já tomou teu... Aqui, Diego. Tem esses lugarzinhos aqui pra respirar, ó. Cheguei no barco. Caralho, eu não trouxe nada de comida, velho. Aqui, Diego. Dá um coco aí então pra mim, eu tô precisando. Ué, cadê? Dá um coco aí, seu fiado. Acabou. Ah, vai tomando o cu, velho. Ô, mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém trouxe aquela... Coração do sereia lá? Ah, não, velho. Não, velho. Ah, não, velho. Alguém trouxe, velho. Alguém trouxe, velho. Meu, que merda, mano. Alguém busca lá. Alguém busca? Eu sou o capitão, mano. Essa porra aqui. Eu vou lá pegar. Vou lá, vou lá. Eu aproveito e já pego comida pra mim, eu não peguei comida. Essa foi foda. É legal que o Dio esperou pra chegar aqui embaixo, tá ligado? É, tá todo mundo aqui já, velho. Certo, o Dio chegou, eu vou esperar chegar lá embaixo. Só pra zoar. Pra ver o cara puto. Pô, falando, o Diego falando que eu sou o capitão dessa porra de ontem, né? Então, capitão, pra onde que é pra ir? É, pra ir pra lá. Ah, então você é o capitão mesmo? É, porque... Ele veio perguntar pra mim. Eu falei, pô. Né? Vai que pá. Cara, eu achei isso aí tão engraçado, velho. Ah, então você é capitão mesmo? Olha o cara, velho. Olha o cara, mas desumilde mesmo, viu? Desumilde. Que nada, velho. Tomando posse. É que o Dio perguntou, sim, né? Ele deixou no ar, né? Pra quem fosse responder. Daí o Diego respondeu, o Dio. Ah, então você é o capitão mesmo, né? Quando fica esse tipo, uma rodelinha verde, uma rodatela aqui, quer dizer que... É que você tá respirando. Ah, beleza. Tá pegando o ar aí. Ô, Diego, a sua transmissão hoje, ela tá mais bonita, cara. Sério, velho? Obrigado, mano. É minha toca. Nada. Mano, eu... Eu tô falando, velho. Esse capitão é um perigo. Obrigado, velho. O cara morre na metade do caminho com o coração na mão. Não, eu me perdi. Não, não, não é que é o barato. Eu tô aqui dentro do navio aqui. Não, tu não consegue vendo. Não tem nem comida no nosso barco, pra falar a verdade. Vem sim. Tem procura aqui, tem. Peguei com bananas. Hum, não, eu quero lá não. Ah, não, eu tenho outro barril aqui. Pode ir, tá me vendo aí? Cadê você? Eu não sei. Não é aqui, só aqui. Não é aqui no navio? Não, você tá me vendo aqui? Aonde? Só as costas que me miram aí, isso, bolo. Ei, mano, ainda bem que tá longe. Segue aqui, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que respirar aqui também, nessa birosca aqui, né? Hum, hum. Só chega perto do coral aqui, que... É, eu tenho um barril aqui, é só pegar a comida aqui. É, mas eu vim pegar... Ô, porra. É, é só pegar o barril aí, ó. Nossa, 26 coco, véi. É coco pra caralho. Como é que tira a faca aqui da mesa agora? Não, não, não tira, agora... Mas acho que não dá diferença também, não é? Não, né? Queria que tenha mais um voto. Ah, beleza. Cadê o seu, Gil? Ah, tá. É, depois a gente vai... Sabe aquela porta, Ana, que você foi e falou... Volta aqui, pô, tomando dano e tal? É nessa porta que a gente vai. Vai esperar o pato aí, que tá chegando com a chave. Se eu soltar ela, ela chega mais rápido que eu, acho. Ela só aboia. Ela aboia. Não, não, vem de boa, hein. O jogo tá mais lisinho hoje, cara. Não tava aqueles probleminhas que tavam ontem. Tá, tá lisinho. Depilado. Ei, capitão. Pô, embaixo tá água, velho. Tá com distorção, ó. Pedaleira nova aí, velho. É. É, o sonista vai falar que é PS5, distorção. Nova tecnologia. Ó o pato chegando, ó. O que é que tu tá vendo o pato? Eu não tô vendo o porra nenhuma. Olha pra cima, velho. Olha tudo pra cima. Que tal daquila? Olha. Catracou, quem não catracou vai catracar. Tem ar aí, galera? Tem ar aí? Tem, tem. Mas acho que não dá pra você descer reto, né, velho? Você vai morrer do caminho. Por que? Não é não. A nossa tá perto. Pode ser. Tô aí, ó. Tô perdendo live já. Mas acho que dá tempo. Chega. Aí, dá, dá, dá. Não, mas se você morrer não tem problema. A pedra fica aqui. O importante é a pedra. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, botar a pedra. Alguém quer pegar a pedra? Não, pode levar. Pega a comida lá, ó. Tem comida nos barril lá. É que eu preciso comer. Tem os barril aqui, ó. Aqui, ó. Cadê os barril, velho? Tava aqui. Onde é que é? Vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem cá, pato. Pega a comida aqui. Tô indo, tô indo. Aqui, ó. Pega, tem... Ó, tem uma sereia aqui, ó. O que é isso aqui? Vai voltar pro barco. Ah, não. Leio não. Nossa! Voltou? Não. Não. Tô falando. O pato nadou até lá em cima, podia ter vindo assim. Tô apertava ali, pronto. Ah, tem isso também? Vamos lá. Lá em cima não tem sereia, fio. Não, mas... Deve descer. É, mas tu apertou a sereia? Ah, pra subir, não. Ah, então é isso que eu tô falando. Entendi. Vamos lá. Vamos. Oi, mas não tá muito escuro onde eu tô ali? Vocês não tão achando que tá meio escuro? Você fala da facecam? É. Pode, cheguei. Não? Ah, então tá mal. Tá de boa, só tá faltando o fundo verde ali pra colocar um Xbox no fundo ou uma mulher pelada lá, né? Oh, louco, mano. Aí atrai, né, a galerinha. Oh. É, tá virado nisso a Twitch agora. É, ué. É, tem que fazer... Coloca um anime lá. Live na banheira, né, cara? Essas coiseiras aí, cara. É, mano. Pode ser uma bacia? Vai fazer que nem o Rick lá. Água do meu banho, ele entrou dentro de uma bacia lá. Jogou lá. Toco berrante, só um moço. Ah, que é o Rei do Gado aí, o Berdinás, o Mazinger. Ó que massa, véi. Vai tomar noco, véi. Ó o Kraken, véi. Ó o Kraken, véi. É, véi. Se esperta aí, Diego. Agora o negócio fica feio aqui. Mas por que que acontece aqui? Ah, vai ficar bem cruel, véi. Vai precisar usar aquelas armas, tá ligado? Ô, Diego, chega. Segue aqui. Segue aqui, ó. Segue o pato não. O pato tá perdido. Tá ligando o ar, pô. Não tem um diário. HDR tá estourando aqui, véi. Bonito pra caralho. Puta, que pariu. Ó. Não sei se tá me vendo. Tem um diarinho. Tá. Tem um diarinho. Eu lembro esse aí, véi. Olha, eu não tinha pegado esse diário não, véi. Não, é pra um cantinho ali. O cantinho da direita. Da direita ou da esquerda? Da direita de quem vem, véi. Olha essa música, que louco. Tá vendo? Eu não estou errado, véi. É da direita. Opa, quem vem. Opa. Olha isso, véi. Olha isso. Porra é essa, véi? É o crack? Olha o crack. Onde é que tá saindo? Tem que acertar aqui em cima, aqui, Diego. Mas eu não vou notar a sua presidência intrudida, já passou. Já passou, já passou. Já passou. Já passou. Só o capitão. Correntinho. Ó, o capitão tem passagem, né? É. Vai dar merda agora aqui? O que que vai dar? Vai. Do coral pra frente já tá. Não. Coral pra baixo. Tá vendo que tem quatro estátuas e ali na parede estão estampadas as estátuas e as posições. É, agora falta só o da pedrinha, né? Pedrinha, né? Ó. Na frente, cara. Tem as quatro posições, tem que deixá-las nas posições corretas. Aí, já tá, já. Só acionar o... Ah, tem uns cajados aqui, ó. É só pegar o cajado aí, vai ter uma treta aí, cara. É. Ah, é? Tem que acionar lá agora o... Vou colocar o berrante aqui, né? É. Toca essa merda. Toca pra mim aí, porra. Cata catraca, taca, taca. Tic-tum, 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 tic-tum. Se você não catacrou, vamos logo catacrar. Catacraca, catacraca, catacraca. Caralho. Vai, vai dar zica. Agora eu virei o Lord of the Rings aqui, o Gandalf. Poxa, eu não tenho muita noção, velho, do bagulho, tá ligado? Yeah. O que é isso? Eu sou um sacanão aqui, cara. Oh, caralho. Ih, canto. Porta. Era só ter a paixada porra, né? Então a gente mata. Vai ser os humanos que sofrem em exilio. É só passar a portinha aí, Brisa. Pera aí, pera aí. Passa aí que ela vai levantar, mano. Pera aí, pera aí. O que é que ela vai levantar? Tem que ela vai levantar. Vai morrer? Olha os caras, velho. O que que deu? Onde é que tu tá errando ali? É que a porta ela levanta. Você tem que vir logo. Então vamos. Boa, vamos logo aí. Fica enrolando aí. Tô zoando. Ô, seu puto. Vem logo. Que cara, velho. O Diego já sabe. Já tem que decorar. O Diego já sabe. Já tem que decorar. Enquanto o Diego... O Diego vai aí. Vai aí, Diego. Vai aí, Diego. Enquanto o Diego vai ali pegar um negócio... Que negócio. Aqui é o caminho mesmo. Bora aí. Ué, não tem que subir na paradinha ali? Dá pra pegar um só ali. Fica com carga aí, velho. Fica com carga aí, velho. Ah, caí. Caralho. Caralho. Abandonados por nosso Korma aqui. Com quem você... Eu caí. Vai, vai. Tira sal. E agora? O que eu faço aqui saber? Ah, tem que acionar aquela máquina lá. Tem que esperar uns 5 segundos até ela acionar. Ah, eu não consigo sair daqui, velho. Tô louco. Pera aí que a gente já vai aí. Ah, velho. Porra, velho. Vacilação mesmo. Olha, a água tá linda demais, velho. Isso aqui tá bonito pra caralho, velho. Não dá... Nossa, não quer, Gil. Fala aí que eu acerto lá. Esse do Korma aqui é pra cima. Tá exprimido aí. Calma aí, aí. Já tá, já tá. Não, já tá certo, né? Acabou já. E onde que tá o berragem? É, em cima lá. Cheguei. Você acertou ele? Ainda não. Conseguiu aí, Diego? Consegui. Ele vai ter que buscar o Diego. Ele não sabe nem usar a máquina lá, Gil. Pera aí, cara. Eu tô retweetando a live, né? Tem que saber como é que tá as coisas, né, mano? A tua live tá de boa hoje, velho. E o Gil, velho? É, tô em cima. É, tô em cima. Não dá marco aqui, velho. Ó o Berrande aqui. Tá, olha aqui, ó o bagulho aí. Não, tô perdido, mano. Ah, sei lá, tô vendo, velho. Que coisa, hein? Então, tem... Agora é pra buscar o Diego, né? Não, eu tô encher de água e nada, velho. Já era. Ah, é. A água vai também. Tá deixando o Diego pra morrer mesmo que ele ia. Tô vendo, velho. Tô vendo essa merda, hein? Tá um craque de cor, velho. Faz parte dessa, eu escuto. Eu vou passar um ali agora, velho. Tô vendo o craque passando ali na janela. A janela? Isso é uma janela? Caralho. A janela dos aquareiros aí, velho. Não se lembra que nós fomos perdoados. Agora é pronto. Opa. Sobe aí, sobe a fonte aí, velho. Eu quero testar o meu, quero dar um negócio aqui. Como é que vocês chegaram aí, velho? Pela água, pela escada. Ah, desculpa. Ignorância. Vem aqui, vou segurar a ponte até você passar. Ah, você é uma... Rapaz, é um monte de boa. Ginger. Vai. E, cara. E, cara. É, eu escuto lá. Eu também cheguei. Ginger, mano. É, o Candyman. É, o Candyman. E, Gingerman. Aí, fala se você vira ponte lá, cara. O que aconteceu com Jill, velho? Eu fui pegar a chave, mano. Tô aqui já, mano. Ah, tá. Você já pegou a chave aqui dentro. É. É. O Jill é rápido, né, velho? Nós estamos... Olha o cara, hein. Nós estamos muito que ele tá portando. Na escada agora, Jill. Enquanto o Jill tá com a... A pavonha, a gente tá no milho ainda. É, mano. Obrigado. Tá te dando a chave. Para de tirar, ô, viado. Sobe aí. Sobe a ponte aí. Sobe a ponte, viado. Oh, cara. Ah, olha os caras. O cara quer tudo na mão, velho. Eu tô pegando a chave aqui. Não, não, não. Pode ficar com essa chave. Eu tô pegando a chave. Isso é foda, velho. Tá, nós vamos lutar contra o Kraken aqui, hein? Quer dizer que sim. Cara, a gente não chegou muito longe, não. A gente parou aqui. Boa, cara, valeu. Ligue aqui, acabou. Tem um servidor fechando. Ah, foi aqui? Vocês foram expulsos do servidor? Fomos. Não, não vai apertar pra voltar pro... o pato chegou aqui apertou pra voltar pro barco. Eu voltei pro barco, velho. Ah, velho. Sério? Sério, velho. Oh, não. Nossa. Tem que dar um tiro ali, ó. Tem que dar um tiro ali, ó. É aqui, ó. Aqui que a gente parou. Daqui pra frente a gente não sabe o que tem pra frente. Ah, velho. Nesse canquinho, velho, velho, velho. Ah, esquerda, isso, velho. Olha que da hora, velho. Nossa, velho, isso aqui é... padrão alto, né, bagulho. Eu vou te desviar com a sua loucura. É. Ah, um baú que chora. Ah, o chorão, velho. É o chorão. Chorãoista. Chorãoista. Da frição. É. Eita, que... Que que é isso, cara? Porra. Caralho, velho. É. Oh, meu Deus. Ah, pega, pega, pega. Que que ganhou, velho. Que ganhou aí, galera. Tem bala? O que é isso aqui? Ah, eu vou dar tiro ali, velho. Caraca, velho. Tchau, 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 velho. Eu entrei no canhão sem querer, caralho. Caralho, os caras estão deixando ele usar o canhão, velho. Vai embora. Caralho, filha! Porra, mano! Ah, velho! Caralho, sem bala, velho! Pelo jeito que o bagulho vai ser longo, porque... Olha isso! Vamos lá, vamos lá! 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 Obrigado! Vamos lá! Com duas balas! Agora vai dar merda! Merda, 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 merda! O cara atrás do dinossauro tem um barril no turno! Bastante! Muito legal, velho! Olha só! Vamos lá! Um crack lá fora, velho. Um crack já passou uns três vezes ali, é o outro também, né? É pra você contar uma história pra ele. É, é, é... É o computador de história que eu quero. Não, não, não. É. 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 Olha lá o bravo. É. É. Ou será? Acabou, hein. Mano, vai dar merda isso aqui. Atrás. Ó. Ah, quem é atrás da gente, ó. Tá subindo. Tá subindo, galera, né? Cara, comecei a rodar, velho. É, tem vida aí, galera. Pega a vida, bala e cair, ó. A bagulha vai ferver aqui. Acho que vai ser um crack aqui. Nossa. É, com certeza. Eu vou ficar aqui dentro protegido, tá na cabine do capitão. Pedroso, cagão. Legal. Opa, opa, opa. Vai tirando aquele primeiro aqui, ó. O que aconteceu? Ah, mais inimigos, né? Ah, parou uma cintura de golfe. Caralho. Fizinho muito melhor. Fizinho muito melhor. Ah cara, eu tô sem munição né, o canhão já tava lá na pique, cara. 60 fps não caiu, não é fps isso aqui velho Como é que os caras explicam isso né velho Grava disso Pra que? É, e pulou o Claudinho né velho Eu lembro dessa frase assim que a Kelsen Que criou isso né Até que x12 pra que ele nem saiba o que que era E aí a gente achava que era pra melhorar a cara A sensação Tá bom? Já acabou Yes Vai rodar Foi até o final aí viu Não tá sozinho É agora acho que melhor A rainha das orelhas Descurso Vai ter que me matar ali Ah tá zoando Vai ter que matar a TV aí velho Caxista Nossa que aconteceu com ele Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Azedou Ah não velho Azedou Nossa Nossa Deixei ficar ali na gaminha Azedou Azedou Ah não na gaminha Falou que O Ben A gente tá cabendo mesmo velho O Ben O Ben O Ben O Ben O Ben Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Tô pegando fogo velho Ah fila O Ben O Ben O Ben Não é você Tava jogando as bichas Morri Morri Levanta lá Ele lá diz Eu Tô morto Ah Não 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 Eu tava fazendo Aguenta aí jogar Eu tava fazendo Eu tava com o maluco do lado Eu vou com o SSD Levanta aí Levanta aí Cadê o Seu no SSD Vai porra vai Ah é foda Tem bala aqui Onde pega a bala A bala é do lado máximo Sim velho Eu caí Não Nossa Me jogaram fora do barco Que bora Deu ruim aqui Acabou a bala Tô fora do barco Nossa Não vou voltar pro barco não Meu Deus Que que isso aqui Eu achei que tava virado uma puta É galera Vocês vão ter que se virar assim Morreu Não Eu tô fora do barco Ah tem uma sereia aqui Que que está lá Eu vou voltar pro barco Não 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 vou voltar pro barco Cara né Essa parte é foda Vem que isso Tem um crack Cadê eu É isso é meu medo Aí A sereia me trouxe pro barco Vou na onda Cadê o crack Cadê o crack Não sei Vai subindo Vai pro canhão Vai pro canhão Vai pro canhão Pega a munição e vai pro canhão Isso Vai pro canhão Vai pro canhão Vai pro canhão Ah Olha Foca a peçona dele Pega a teira no ojo Ai véi que difícil Pô Pô Difícil Pô Nada Pá Mas os caras Vem Pô 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 Tá Pô Pô Mas O que é isso? Caralho Que isso? Pô 2 atiros na cara dele Leio Vamos matar os tentáclos Isso Isso! Vai! Isso aí não consegue matar a gente! Engraçado que o Diego! Engraçado que o Diego falou assim Um dos tentáculos e dois na cara E a gente tem três Melhor! Virei de matar os tentáculos uma vez Carai! Carai! Vou ficar em casa Que carga! Carai! Olha esse... Caramba! Não deixa nem atirar com essa merda Não precisa chegar perto, não. Nota 4. Nota 4. Muito difícil. Nota 3. Caralho. Olha isso, velho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não sei lá, sei que tá foda. Vai acabar a baldeira. Já tá indo. É, então é. Caralho, que risco pra nascer. Morre-se. Satanás. Opa. 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 Que massa. Que massa. Olha lá. Opa. 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 Parou. Come forth to my chamber. If you still have courage to spare. I shall take exquisite pleasure in exterminating you myself. Opa. 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 Eu não tenho aqui. É, mas não é aqui. Ele agora, aí. Não é, não. Não é lá, não. Não é aqui, não. É assim. Onde o Diego tá, não? Não. Só pular ali no. Do lado. Pula ali, Dyrx. Pula ali. Eu caí, vei. Faz parkour, ali. Eu caí essa merda. Parkour! Ó, deu certo. A Dyrx conseguiu, vei. Vai. Vai, Twitter. Pula aí. Parkour. Deu. Deu certo. Tem que falar de parkour, senão não vai, velho. Ô, 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 ô. É aqui, ô. Tem que falar, ô, Diego. Parkour. Deu cu. Ah, mano, eu caí de novo, mano. Ah, pode se foder, mano. Quem mandou não falar. Calma aí, Diego, tem que esperar o Diego. Que bosta. Pera aí, velho. Eu vou afogar aqui, velho. Boa, mano. Tá com sabão no pé, meu pirata. Um negócio pra respirar. Então. Ah, mano. É parkour? É o Diego que inventou esse troço, velho. De parkour, velho. Então, dá uma porradinha ali no negócio aqui, ó. Ai, caralho. Isso aí dá. Aí, aí. Vamos esperar o Diego agora. Ah, o cara tá aí, ó. Ah, o parkour deu certo, velho, mano. Ele nem falou, né. Ixi. Tem comida, tem arma, vai dar merda. É aqui não. Não sei onde é. Vai, vai. Tá cheio de comida aqui. Se tem comida, quem vai dar bosta. Tem que abrir ali, ó. Aonde que é? Parkour. Pô, tem dois lugares pra ir, velho. Ah, vai tomar... Falei parkour, caiu. Acho que é lá, hein. Aonde que é? O Diego, eu vi num lugar aqui, ó. É aqui, eu acho que... E agora? Calma aí. Ah, aqui tem as arminhas. Pega as arminhas aqui, ó. Pega as arminhas. Será que é aqui? Você viu que acerta ali em cima, ó. Será que é aqui? É, ué. Acerta ali em cima, ó. Cadê o Diego? O Diego caiu? Pô, cheguei não, cheguei. Volta aí. Pera aí, Diego. Volta. Ah. Volta aí, não sei. O que que tem aí? Tem alguma coisa aí? Não sei voltar aí. Não, tem uma... Tem uma descrita na parede aí, ó. A gravura. Acho que tem que ler assim, tem que ler aí. Eu li uma... Ah, é a cara desse baú aí. Bota o baú aqui em cima. Não, na parede. Algo foi gravado aqui. Eu desejo. É. Lê as gravuras na parede aí. O Diego está gravando aqui, ó. Ah, gravado aqui, ó. Vocês não sabem mais como entender o significado. Nossa guerra terminaria e a paz reinaria e tal. Foi sua promessa. Meu nome... Meu nobre amor. Ah, foi gravado aqui. Essa aqui já foi. Ó, ali quatro. Não, ali cinco não. Cinco de cinco ainda. E agora, velho? O que que faz com esse baúzinho aqui? Vai deixar uma mão aí? É igual a história do Silvio Santos lá e o bambu lá. Ah, não é pra deixar o baú aqui não, galera. É o bambu. É não. Não é pra deixar aqui não. Era só pra fazer essa façanha aí. Mas vocês liram? Leram cinco? Uhum. Mas é onde que tá? Tem. Ah, tem dois. No lado esquerdo tem mais dois. Tem três na outra. Tem um aqui atrás aqui. Ah, aqui, aqui. Ah, esse que tá faltando. Eu acho que não é pra deixar o baú aqui não, hein. Sei lá, mano. Sei lá. É o mesmo desenho do baú, né? Olha, ele vazou mesmo. É vazio. Vamos ver o que tem lá do outro lado. A minha que a tua tá fazendo aqui, velho. Ah, mata esse bicho aí, velho. O bicho tá doente. Ah, não mata. Ih, mata, velho. O que que você tem contra essa cacatua? Ah, eu vi o bichinho sofrendo, velho. Vamos. Vamos. Eu tirei. Tá. Ó. Tem um monte de coisa aqui. Ah, cajado? Ó, que esguagulho sinistro. Ixi, vai dar uma merda aqui. Ah, é aqui que vai deixar o baú, quer ver, ó. Acho que tem que merdo aí. Tem que merdolhar aqui no meio do canal. Podem fazer tudo aí. Ah, mas não mergulho? É que é cheiro é que eu te chamo lá no altar lá. O que é que nós somos sirenses que o desfizam assim? O que é que nós somos sirenses que te desfizam assim? Oi, bichinho. Não importa. Você deve nos dar um tempo comigo. Que rapaz? Sim, ele definiu seu destino. Um dia tomou um caldo ali. Depois eu faço isso. Olha a parte de reflexo. É. Pô, o baú ficou lá, viu? Galera, deixei lá. É aqui que tu acha que tá enchendo a água de água? Não, deixa ali. Deixa eu ver se dá pra pegar ele. Olha que massa, velho. Ih, mano, olha ali. Ih, a parra aí, 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 aí. Ó o pau, cara. Tem rapaz da rua aqui. Fica da puta, vim cá. Tem que ficar a vara dentro. O que tem aí? Tem a raiva? Sai ali nela. Vou lá pegar um cajado. Sai daqui, lazarenta. Esse baú tá boiando aqui, mano. Eu levei ele pra cima, né? Acho que a gente vai levar ele pro barco, né? Dá ali nela, pode dar, né? Pô, o que é ela? Foda-se, tu nada mais rápido. Morrer é verdade. Vem com o ataque! Foda-se, tu nada mais rápido por você, rapaz. Foda-se, tu nada mais rápido por você, rapaz. Foda-se, tu nada mais rápido por você, rapaz. Tá apaixonado. Foda-se, tu nada mais rápido por você. Foda-se, tu nada mais rápido por você. Foda-se, tu nada mais rápido por você. Teve muito rápido por você, hein? Eu tô muito rápido pra você. Ai, cara... Eu tô muito rápido pra você. Certo, você tá mal. Protegue sua reina! O resto Muito sério Cadê o bichão, velho? Ah, mas o sniper mesmo, viu? Acabou Vem aí, ó Calma, eu tô comendo abacaxi Quem tá morrendo ao sem risco? Eu tô comendo, eu tô comendo Isso não deveria ser Cadê ela? 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 Tá pra ser curado, velho Eu não quero morrer não, velho Eu não quero morrer, velho Eu não quero morrer, velho Você nunca vai tentar! Eu não quero morrer Eu sempre triunfo Meu Siren King Mas você mesmo Eu só desejo Eu não quero morrer Pô, chega, caralho Quer fazer um fatale aqui? Não Já era É isso que tá, né, mano? Bom, velho Cuidado Quem mexe com os três patetas Quem mexe com os três patetas? E agora? É, cara Perguntei Ah, aqui, ó Agora sim dá pra descer A minha Kakatu ficou, ela não sabe nadar Mas eu dou um jeito dela É Acerta aí, galera Acerta aí o bagulho aí Aonde? Cadê? Cadê? Tá arregando aqui Tá arregando aqui, velho Ah, fechou Tô passando Tô passando Tô passando, Diego Tá aberto ainda Calma, tio Tô com essa vara na mão aqui Hummm Tô falando titã aí, do viado Não, eu chamei o viado na entrada O que foi o Diego, velho? Não, foi o Diego O que era aqui, velho? É um cara Tem um cara ali, velho Tem um cara ali, velho Eles tão atirando, mas tem um cara ali Ó Destruí Pega essa aí, ó Fala Aqui, galera, ó O buraco Olha ali, olha ali que legal Peraí Vou voltar, peraí Ah, os piratas lá do Jack's Peril Do bagulho do Jack's Peril Você salvou os cara? Claro, eu atirei nas estátuas Eu atirei nas estátuas Eu atirei nas estátuas Aí as estátuas viraram os caras Eles estavam presos Tô tão triste É Há palavras também Não, não é? É, os do filme lá, ó Aquele velho A viagem A viagem A viagem As gurias E o cara Eu acho que nós temos você que agradecer por nosso respeito Depois que fomos capturados Aqueles caras escutadas Eu pensava que fossem fechado É o Gibbs, cara Hum? O Gibbs? É o Gibbs, porra O primeiro amigo da Perla Bem, a primeira vez agora A conversa com o capitão Diego aí É ele que manda Se ela finalmente nos derrubou Nós nos derrubamos Direito com ela Olha o Gibbs E então Se você está em posse de Jax Eu diria que você já viu A fã do mundo E quanto ao seu capitão Desde que você está aqui Eu me lembro que Jax não está muito morto Eu vou levar pra cá Escutou? Ele está chegando Eu vou levar pra cá 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 Eu compro do jogo por ele Eu vou levar pra cá Vai lidar Eu vou zerar a dele já fosse pela 20ª vez, enquanto vocês estão aí se divertindo. Ai, chuta pra câmera aí. Eu comprei ele aqui com ele pra treinar 50 reais e virei em 9 horas. É o melhor jogo do mundo do segundo vídeo tá fraco. Temos que colocar nossas cabeças juntas com qualquer um que está disposto a ajudar. Oh, e agora eu vou ver com Jack's compass e procurar a nossa vaga para os juros. Mas ainda temos uma dota para repartir, então vamos felizmente ajudar em qualquer forma que pudemos, enquanto chegamos lá. Olha aí onde tá foda a caixa, cadê? Cadê a testura boa? Tá, liguei agora. É pra entregar a bústula. Ah, beleza. Ah, beleza. 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 Olha a conquistinha. Olha a conquistinha brotando na satela. Conquistinha. Massa, né, velho? Conquistinha. Ele achavou os dois e acabou comigo. Eu vou ficar uns 30 meses sem poder dormir. Eu queria chegar até o final do ano. Eu queria chegar a 80 mil, mas acho que eu chego. Ainda tem Force ainda. Tem Halo. Devo chegar a 80 mil. Falta 2 mil, acho que quase 2 mil. Eu vou chegar nos 31, até o final do ano. Olha, ganhei o espadinho. Ah, ganhei uma espadinha, né? Eu não ganhei, não. Quer ver minha espada aqui, Dio? Massa, põe pra fora aí. Nossa, intimou, hein? Mostra esse canivete, hein. Vem, Diego, aqui, ó. Vamo lá, vamo lá. também que é que tem que ser eu não sei, o pato não, o pato tá achando que já sabe agora e vender esse baú de chorão aqui ah, ele acabou né, então tinha uma estatua ali dentro ali velho puta merda, foda e o baú de chorão só ficou no baú então ah, mas será que o baú vai... o que aconteceu? vai junto? por que vocês voltaram pra dentro? porque tem uma estatua aqui mano é, tem estatua que volta pro barco ah, peraí, deixa eu ir, não, daí o baú não vem junto vai fechar? vai fechar? não, não, pode ir, eu vou ter que levar esquece esse baú aí velho não, ô eu fiquei três meses sem dormir depois que ele fica ao tempo e deixou fora opa mano, tem um barco ali velho tem um barco do nosso lado velho, fodeu ah, mano vê se é parte de tripulante ou é do jogo é só no atacar velho é tripulante? os cara... os cara deve tá querendo fazer quest também velho é, deve porque tá vazio o barco dos cara eles querem roubar o nosso baú mas vamo afundar vamo afundar? vamo afundar? não, vamo afundar eu não sou tão sujo assim velho vamo afundar vai depender do capitão velho eu não acho que não, eles não afundaram a gente eles não afundaram a gente olha o Dil mano, o Dil foi lá violar o barco dos cara o Dil só viu quem tem lá, se tiver alguma coisa pra roubar rouba, mas afundar não velho não tem nada não tem nada, eles tão fazendo a quest, eu tô até que no barco não tem nem skin mano vamo vazar ah não, vamo embora então mas se tiver alguma coisa pra roubar, eu rouba velho tem alguma coisa pra roubar? rouba a comida dos cara isso, rouba 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 ah, não pode dar moral né velho tipo, eles não afundaram a gente beleza ih, o cara atrás de ti, o cara atrás de ti, o cara atrás de ti, o cara atrás de ti ih, rapai ah, ii, 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 o Dil, tu te, ah, que se assusta a fiata roubei mesmo a parada não, 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 não é isso eles não afundaram, beleza, a gente vai manter a ética, não vai afundar também, mas de nada é, eu também acho ô, olha aquele meu amor acho que eu vou jogar, tá ligado? não, não, Diego, não, Diego, não tá, eu não vou ser sujo, eu não vou ser sujo, vai eu peguei lá no final deles pra destruir o barco deles, cara é, capitão, ô louco vai lá, vai levantar agora nessa mira, ó, peraí, velho, eu tô subindo com o baú ó os cara, velho, esse baú aqui vai valer uns 20 mil, quer apostar? é um chorão raro mas com esse pé de pada, a tonal tá rápido não, mas esse aqui é um chorão raro, é um chorão da do é do hatch, é do clink aí, eu cheguei aí, cheguei deixa eu vir na escada, tem que ir com ele na escada meu, do escudo ah, é verdade pode ir galera, eu vou aqui mesmo assim, eu vou aqui porque ele também pode afundar, vai liga os motores aí e na ponta da do barco, ele traz água pra dentro do barco também na ponta do barco falta um, falta um dia aí só acho que já é já tentaram pôr na ponta do barco? pra ver se a água cai dentro do barco já foi tentado alguma vez? o que? colocar na ponta do barco o baú ah, já foi mas ele enche a água do mesmo jeito e na polpa do barco? não sei, mas já vou tentar pôr na polpa não dá a não ser que tu bote dentro e fique esvaziando o arco, tá ligado? prefiro ir aqui é rapidinho chegar no outpost baixa as véu aí o cara é o outpost mais perto o cara tá em já marca o cara não vai dar não hein o que aconteceu? ah, mas vamos lá ó fica em e tu tá? o que aconteceu? vai ter player lá mano então concepador lá mas dá nada não mas vende rapidinho pra onde que é vira pra onde? qual é a barraca que vende? é aquela primeira? é aquela primeira barraca que vende? na praia? não sei já vai a linha das velas pra mudar a direção dos ventos aí já vai a linha das velas pra mudar a direção dos ventos aí ó nós temos 100 milhas pra navegar viu ali deve ganhar conquista acho que ninguém põe um negócio pô eu sei que tem uma conquista de 100G que é finalizar todas as volotas foi? uma conquista de 100G que é mas eu tô mas você já ganhou? hum finalizar todas as lolotas? da DLC? o que que tem? deve dar uma conquista dar uma conquista de 100G é o que eu tô falando ah não sei deve dar dá eu olhei hum eu olhei não né apareceu no xbox aqui quando liga tá ligado? sim conquista rara fechar todas as funções expectativa cara hoje tá tudo belezinha né? a cal tá boa o jogo tá bom hum não tá com dor nas costas aí não pato? não esse sonichinho é meu pode deixar eu me garanto esse eu aguento esse eu aguento hahaha quero vender esse filho da puta aqui com certeza os caras entraram no nosso barco velho com certeza eles entraram aqui mexeram ah mas não tinha nada lembra? não tinha nem comida ah nem tinha comida pô não tinha não tinha não não tinha nem comida velho não tinha 3 bananas nem mexer tem uma manga 3 coca e 5 bananas ah mas era bem pouquinho eu fui pegar comida não tinha quase nada os caras ficavam com dó de afundar o barco velho tamo chegando já que é o imediato? primeiro imediato falta um pouco ainda cara eu acho que o sonista chorou um pouco dentro do barco aí velho vê aí parece que tá meio molhado aí não não ah não alinhar as velas lá na frente lá ó virar pra direita vocês ficam inventando coisas o sonista ele fala assim ó ninguém tem paciência comigo tá bom mas não se errite quando tu perdeu ele ele fala assim o Diego tira uma print fudida lá do 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 gear você tá inventando coisas isso não existe é isso é mentira esse roxinho bonitinho esse roxinho bonitinho esse roxinho bonitinho aí né Gil como é que é? eu parei um pouco mano tava dando choro pra caralho tá louco esse roxinho bonitinho aí aí você manda lá no vídeo do gameplay e aí ah mas um enxerte também tava dando um enxerte ah ele tá no mesmo nível de enxerte é é antes era mentira depois é o mesmo nível e aí ganhei cara imagine isso que tem um barulho de bosta cair na água eu sou um buraco que amigo velho que amigo velho pô estamos chegando velho não mas cê tá sozinho se vira é a próxima não é essa não é a próxima se vira aí Diego você tá sozinho vira pra esquerda aí é cê tá vendo né o cara nem posso subir a escada e deixar o barco ali acho que é o maluco que tem as costas do pátano aí é é e mano nós estamos quase entrando no evento ali Diego deixou sua titulação caiu Diego ah eu caí velho então volta logo pro barco aí ah Gil volta rápido volta aí não já tô aqui que cara do bagulho não fui eu não isso é o tal do capitão sim 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 vai vai ssd agora que eu quero ver teu poder volta lá essa bairro resume tá lá que resume tá juntando essa tripulação é só foi a gente elogiar né velho só foi elogiar não pode né não pode elogiar essa bairro é que tá todo mundo jogando mano o servidor tá carregado pra cacete velho ah mas só caiu aí? não mas já tô voltando já caiu já vai voltar ssd né velho pô alguém vira um barco um pouquinho aí que a gente vai bater numa rocha vai na época confia aqui ó aqui ó aqui ó Gil Toretta aí pê vira pra aí vira pra aí vire vire voltou muito rápido velho a tua live não caiu não Diego só a obra não é um dia lá também não vai ouvir uma pedia sobre falar a barraca ela não vem lá na praia na praia os caras tirando já na gente o amor mas já não é na gente o escondidinho aqui até chegar lá levem lá é a única coisa que a gente tem que fazer vender isso aqui mano os caras vão matar você ai atiraram os caras ele atirou os caras fica ali fica na escada eu to na escada já o cara vai ter que passar por mim isso que é o problema cadê as escadinhas eu vou pôr onde ta o navio deles que eu vou pôr o baú lá dentro ele atirou ele atirou vou pôr o baú lá dentro do navio deles ta longe ta longe o navio deles fala onde que é fala onde que é o navio deles galera eu vou lá eu vou escondido com o baú vou dar ali vou colocar o baú lá dentro não vou vender esse baú eu vou desespero dos caras essas que acerta bem no meio do barco desespero essas que acerta bem no meio do barco são as que mais dá dano eu vou pôr dentro dos caras então eu vou vender eu vou vender também eu ia colocar dentro do barco deles não vou mais não vou vender ih rapaz tem tubarão aqui velho ah vai se foder tubarão ah velho o cara me matou velho você ta vendinho aqui eu quero nem saber não o tio o tio vem debaixo do barco dele se você ta vivo o tubarão ta me matando aqui velho o tio é muito foda velho essa foi massa velho viu carai nossa tem até sereia aqui velho o tio essa tu mitou velho o tio aqui tio ta vendo o baú aqui ó ah pegou o cabelo dos caras que eu vou vender lá essa o tio mitou pra caramba vende 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 também dil tamo safe tamo safe dil matei o cara vende 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 lá é a primeira barraca ali vei Tô fazendo cobertura, vai. É aqui, Gil. Você passou. Não é. A caberinha eu tô no lugar, velho. Eu não morrer aqui, ó. Tô fazendo cobertura. Vai, vai, vai. Vendi a caberinha aqui, meu irmão. Uhul. Deve ter mais coisa, senão eles não estavam atirando, velho. Deve ter mais coisa. O Diego morreu? É o que tô atirando, velho. Neles. Ah, tá. Continua aí, Diego. Deve ter mais coisa pra gente vender. Tô contigo aqui, Diego. Eu morri, velho. Eu tô chegando aí, velho. Os caras tão puto, velho. Os caras tão mordidos, velho. Eles tão no nosso barco aqui? Tão no nosso barco. Não, vamos lá. Vamos lá, vim, velho. Afunda aquele barco lá, Gil. Eu dou cobertura. Vamos lá pegar a turma. Os caras tão mordidos. Os caras tão putados, velho. Ó, o nosso barco tá afundando, só pra avisar. Ah, mas não adianta. Não vai ter que fazer. Ah, estralou o fogo. Eu não estralo assim. É, o nosso barco já foi, galera. Dá o máximo de estrago que puder aí. Morri. Já foi. Ah, mas a gente vendeu uma caveirinha e um baú deles, hein. Um baú do Ash, hein. Que cheguei de foguinha. Ó, bugou, bugou, bugou pra caralho. E eu ainda consegui vender o baú do Chorão, cara. Nossa, que bug. Véio, bugou pra caneco aqui, mano. Eu tô embaixo da ilha, bugou. Pô, é, essa lorota valeu a pena, hein, velho. Na moral. Bugou, bugou. Eu falei, ah, vai dar ruim que eu tenho que comer. Vai, bora lá. Eles não viram você pegar o baú? Não, acho que não. Eu peguei ele só de coindinho. Aí, a caveira, eu quero me matar uma teia. O Diego é uma de carioca no último, velho. Ô, o Diego tá debaixo da água, velho. Por quê? Olha lá que bugado que tá na minha live. Bugou o jogo. Tá, tá bugado. Você tem que ir naquele portal lá, Diego, ó. Não, não é. Bugou mesmo. Eu vou ter que pegar uma sereia aqui, gurizada. Eu voltei na ilha já. Entra no meu jogo aí, Diego. Se bugou. Não, não. Já tô já, mano. Já desbugou aqui. Ah, tá. Aí, vamos pegar a suprimenta agora, porque dessa vez... Os caras ficaram mordidos pra cacete. Os caras estão no mesmo PV. PVP que mostra, eles vão querer vim com tudo. O Diego tá onde? Tá lá ainda. Caramba, tô meio tomada aqui. Vou pegar a sereia. O Diego, não dá mais pra zoar o barco deles, não? Não dá. Não dá. Que pena. Nossa porta afundou, tá? Tava atirando pra que tu vim. Tinha numa posta avançada agora, né? É. Posto avançado, pegar outra lorota lá da... Só que é bom pegar alguma coisa agora, porque esses caras... Eles vão se encontrar com a gente mais pra frente. Os caras deles no meio do barco mesmo, velho. Pô, essa que dá no meio é a que dá mais dano, velho. Pô, o barco deles já tava colado na areia já. Tava afundando já. Eu vi o cara vindo... Quando o cara viu nós vindo, saí os dois pulando que nem um louco, mano. Cara, cara louco, velho. Nossa, velho. Vou morrer pra sereia aqui, mano. É, tem uma sereia aí que é do mal, velho. Ela ataca. Sério? Cai na bait aqui, mano. É, ela ataca. Ela tá... Tá ela e um tubarão, cara, atacando. Ah, vamos... Deixa eu matar aqui. Foi mais rápido. Cai na bait da sereia aí, velho. Ela soltava uma granadinha lá dentro ainda do barco dos caras. Ô, Diego, não tem muito suprimento aqui não, né? É, deixa um peixe. Deixa um peixe assando lá, que nem o Zé fez. Taca a granada. O Diego, boa ideia, velho. Entrar no barco dos caras e deixar um peixe assando, tá ligado? É, o Zé fez isso comigo, viado. Ó, que bala de canhão, madeira. Tem bastante coisa até, velho. Pouca coisa não. Só procurar. É, eu tô pondo aí. Mano, o Dolby Atmos é um bagulho fora do normal, velho. Ele melhora todos os jogos. Não é só que eles têm suporte, não, pra Dolby Atmos. Ah, e agora você tá com um fone aí... Profissa, né, velho? Na moral mesmo. Ah, não é, tipo, o top dos topos, ele é bom, tá ligado? É uma marca especializada em som, cara. É, a JBL é foda. Tem que tirar o chapéu branco, velho. Cheguei, pra imunizar, velho. Aí, vambora. E hoje não deu nenhum probleminha de eco, de chiado, né? Não, eram meus microfones mesmo. De rodoviária? Pior que nem era, né, velho? Era até de marquinha, né? Pior que nem era de rodoviária, tinha marca, né? Não, é, não. É, aquele Arena, né? SE tem um ótimo. Qual que é aquele que o Sergio Del Walker vive fazendo propaganda? Não sei. Eu acho que é um Logitex, se eu não me engano. Ou é esse ou não é? Não, é um negócio de Aspex. Ah, é HyperX. É o mesmo que o Duffy tem. Eu ia, então, eu fui lá pegar isso. Ele é bem mais barato, né? É, é 299, tu acha esse aí? É bem baratinho. É. E é top, cara. Ele já é, não é 7.1, mas ele é top pra caramba. Ô, Dilma, por que você tá subindo ainda? A gente tá pegando mantimentos, cara? Ou já é hora de ir? Ah, mas o barco não tá andando. Mas já tá bom pra ir, galera? O que que vocês acham? Dormir, pode ir. A gente nem sabe se é a terceira Loló... 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 É assim, ó... Fui zoar o pato, óbvio. O que que eu faço? É, me zoar o pato. Taca, 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 taca... Lolololololololota. Lololololololota. Lololololololota. Lolololololota. É, caralho. É assim, ó... Taca, 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 taca da Lololololololota. Tem que ir no outpush, né? É a esquerda, velho. É a esquerda. Tá virando. Tá virando. Tá na reta aí? Mais um pouco. Até achei de pedra esses... Aí, agora tá na reta. Deixa eu ver aqui. SW, né, que você tá aí, né? SE SE? É, isso aí SE Ah não, daí eu tava assistindo aquele do Easy Sparrow lá, tá ligado? Aí eles estavam jogando que nem a gente, assim, só que daí caiu um piazinho um gurizinho na partida, que eles estavam achando que era um adulto se fazendo, tá ligado? Aí, tipo, só que o gurizinho jogava pra caralho, daí os caras bem assim Ah, é ator, velho, não é criança, tá jogando muito pra ser criança Aí foram olhar lá, os joguinhos dele lá, é tudo Roblox, essas porra, tá ligado? Aí os caras, já queiam piá mesmo, tá ligado? Aí os caras começaram a conversar com o guri, né? Ah, mas você joga direto, né? Ah, é sempre jogado sozinho com galeão, porra, bicho Caralho, não é criança, é porra, velho Pra tecnologia, pra jogos, essas porra, velho Na moral O guri, o guri é prodígio do CFT, velho Caralho, velho Pô, que nem o guri, da minha ex-namorada lá, o guri Ele pegou aquele Uncharted, que são três jogadores, tá ligado? Um chart de 1, um chart de 2, um chart de 3 Ele zerou os três no jogo de uma semana, velho E ele não joga easy, não É normal pra cima, velho Não é zangado? Não é zangado, não É porque eu ensinei ele, eu falei assim Que easy era pros fracos, daí ele nunca mais jogou, velho No easy, tá ligado? Ah, louco Olha o pato, cara Cagando regra com piá E ser pros fracos Pô, e o horário de zero down lá tinha o easy lá, eu acho, também, tá ligado? E assim, tem umas partes do jogo que é difícil, ele não baixava, não, velho É o terceiro aí, né? Vamos lá? Vamos Bora Ah, eu não entendo, o pessoal que me acompanha, eles não gostam de falar no chat Deve ser tudo sonistinho, ah Ah, eu postei o vídeo e já teve um negativo no meu lá, cara, no YouTube É, sonistinho Ah, pega recurso aí, se os traros não tá querendo pegar recurso A gente pegou bastante na outra aí Olha lá o Beeps Oh, o Giggs O Giggs joga no Monster Esse cara não perdoa o mundo, velho Esse cara não perdoa o mundo, velho O Giggs joga lá, do Juventud, ele tá muito, muito, hein, velho O Cursed Capitão, ele não sabia, mas a cidade onde ele pôde a eternidade, é troca do seu próprio maldito E isso é o que nos deu a pensar Ficou na cabeça da mulher, cara Nós podemos seguir as portas para encontrar as botas, o que foi feito Caralho Nós podemos usar a vida de um homem para encontrar o homem Agora, eu saí com o Jack Sparrow Longer, o maior Mas o que aconteceu com o Jack? Salvou ele e ele pegou o barco e eslarpou, velho Pegou o quê? Pegou o Pérola Negra e foi embora O Gil que ia cair sentado naquela pau ali, velho Então, tá todo faceiro, né? Tá, então achei ele tá querendo... Ai, ele tá querendo... Ai, ele tá querendo... Ai, ele tá querendo... Você vai precisar... Você vai precisar de uma chance de encontrar ele Eu até printei essa Vem pegar aqui Bande o Gil, tá, velho? Cadê? Tô louco, velho Que ninja Peraí, Gil, eu vou printar essa aqui também, velho Peraí Que merda, velho Essa eu tenho que printar Essa foi foda Se você achou a mais verdadeira, você vai salvar o seio de regras de D.V.Ju O Gil não presta, velho Como é que a gente conseguiu isso, velho? Ah, tá ligado que essa bússola aqui só aponta pra pérola negra, velho Então, a gente vai ter que ir pra... pra ele? Foi isso que eles falaram Vamos ver, mas ela tá apontando pra tudo quanto é lado essa porra agora Deixa eu ver Isso é verdade, cara Deixa eu ver Leu o livrinho, vamos ler o livrinho Ah, a bússola tá comigo também, né? Ah, é aqui, ó, galera Pra cá que ela tá apontando, ó Portal Vai pro portal Ah, tortuga Ah, antes de ir Fala Coisas que o Jack não gosta Eu vou gravar, mas se eu tentar ir embora sem fazer reparações para a última, Lorena, que nos dê comida e aluguel, nem mesmo o Seio da D.V.J. irá me esconder Ah, não, agora arrumou É, arrumou É, arrumou É, arrumou É, arrumou É, arrumou É, é pra ir pro portal Tem que entrar no portal Hummm Ué, galera Você viu o... A grande lorota recebida Ah, tá, agora sim Vamos ver o que é Você viu que o bonequinho do... do... do Diego usa batom vermelho, cara? Ah, não Que batom, mano Ah, eu sou batom vermelho, e quanta história, velho Ah, não, deixa eu ver isso É cenográfico É cenográfico Ah, não, velho Sai fora, velho, é cenográfico, tá foda O cara, esse é um batom vermelho, mano Senhora, senhora Teu cu Explica aqui pra gente Explica pra gente, senhora Como é que é esse negócio de batom vermelho Teu cu Sai fora daqui, viado Sai daqui Ai, caralho Eu não aguento esses caras, velho Pô, tem bastante coisa no baú aí, ó Vê se pegam, seus puto Deixa eu ler aqui a história do Capitão Jack As crônicas de Jack Façem as aventuras e o coração do homem Um diário de... de os Jet Kips Ah Não é nada não, é só um livrinho Ih, rapaz Se for aparecer tudo que tá nesse livrinho aqui, a gente vai jogar um mês inteiro Uhum Oh, meu, eu cansei do... 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 vou trocar de roupa Ah, e o Sony tinha chorando lá que achou que o jogo era cheio de CG e não sei o que, essas... a DLC dos Piratas do Caribe É Eu achei que era... aquele Guerra, tu viu? Era aquele Guerra lá Era ele? Ah Era ele Ah, e... e ainda tá escrito... tá escrito bem assim no... no título dele agora, ele botou... odeio CG Aí ele botou a reclamação dele, era reclamando que não tinha CG Ah Pô, eu achei que... eu achei que seria algo cinematográfico Ah, mano, que bicho idiota, velho Homem barbudo ainda, velho Homem barbudo ainda, mano Velhão Mano, deve ter algum problema mental, velho Não pode ser, cara Não existe gente assim, sabe? Um cara sem personalidade, sem... Parece que faz o... faz o negócio só pra irritar os outros, tá ligado? Pô, vocês conseguem comprar gaita, cara? Onde compra gaita? Que gaita, né? Aquela sanfona, mano? Pô, o Diego disse que tem gaita Patafora Tô tirando as prints aqui debaixo d'água Não bora, deixa um papo aí Não, 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 peraí Eu achei que vocês tava pegando recurso ainda Pega serinho Pega serinho Pega serinho Eu vou ficar aqui sem nada Perdidos Traidores Aqui, ó, dá a minha volta aí Eu perdoo pra vocês Patu caiu na lagoa Dá a minha volta aí, seus viados Capitão, pô, 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 pô Dá a minha volta aí Eu tô aqui pertinho, ó É só pegar a sereia, mano Não, vocês vão entrar no portal Vai foder tudo Vem aqui, hein, galera Não, galera, é sério mesmo Dá a minha volta aí Eu tô pertinho, ó Vocês não têm dó do coração, não, véi? Olha aqui pra mim Eu tô aqui, galera Aqui, ó Joga âncora aí Eu tô pertinho Dois minutinhos, eu chego aí Tchau pra ti Tchau, cara, véi Dois minutinhos nadando, eu chego aí e joga âncora Ô, louco, mano, que isso? Morreu aí, desgraça Oi, eu tô chegando, tô chegando Ô, seus viados Eu tô chegando Aí, vocês jogaram âncora aí, ó Os caras são do bem, véi Tô chegando Ih, eu não jogaram pôni, mano? Ah, eu tô chegando, véi Parece que o barco parou Ó, eu tô rodando ele aqui Então, tô chegando Não vai levar nem 30 segundos Se não, vocês vão afundar nas profundezas dos sete mares, véi Te ajudo, cara, te ajudo Tô chegando, tô chegando Pega aí, viu? Aê, aê Pode ir embora agora Aê, tô perdoado Eu retiro a... Eu retiro... Eu retiro a... Como é que fala? A praga que eu joguei Tem que levantar âncora, não, né? Não, não Deixa eu rodar aqui Tô ativando a reta do portal Ali, você é a baixa dela Isso, isso Foi o que eu falei A baixa já Ó, milão, hein? Travamos nós Ô, Diego, você tá comprando coisa dentro do barco, véi? Dá pra comprar coisa aí dentro? Como é que... Não, você troca pelo que você já tem Eu vou trocar de roupa Você troca pelo que você já tem comprado Cansei dessa roupa aqui de... De ouro Não quero mais ouro Vai entrar no portal aqui, hein, galerinha Ó, que da hora Entrou Entrou aí, pato Voltei pra tentar sério agora aqui É, mano, que negócio é... Senão não tem graça, pô Caralho, véi Ó, aqueles God Rays, tá ligado, pato? Ó, o papagaio, velho da puta Peças de oito Mandar na pruncha Ela tem quebranta Mandar na pruncha W스타 W subscribers WTF Do nada, né? Psst, avastner, it be too late to alter course, mateys, and there be plundering pirates lurking in every cold, waiting to board, and Markwell be words, mateys. Oh, Capitão Diego, vê se eu toco o cinto do crack. Eu não vou falar, não, 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 não faz isso. É que não apareceu lá, cara, eu preciso saber. Onde eu ver aí pra mim? Ah, sem nem nada. O diabo é isso, velho. Onde eu ver aí pra mim? O áudio de alguém tá vazando agora aí. Meu não. Aqui, Diego, aqui ó. O Gil dormiu, velho. Daqui a pouco vem um cachorro. Ó, um pouco rápido. Você viu, Diego? Tá com reflexo. Tá com reflexo bom, né? Nem tempo, velho. É velatom. Só dei um jeito que eu ia ali e o bicho... É, mano. É o chamado de um alerta. Bateu pirata... É, nego, alerta, mano. Digo no barco aí, tem que ficar alerta, né? O cu, o cu alerta. Olha o meu cara aí. Para tudo. Oh, solta muito aí, galera. Vai bater. Vai bater. É, é lá na ilha mesmo. É lá na frente mesmo. Quer ver que a gente bugou o jogo? Soltando ancho. Bugou o script. É, eu também acho. Culpa do pato, hein? Pediu pra soltar ancho, cara. Vai! O pato tá indo, velho. Aí, não era pra usar a âncora não, né? Agora quebrou o barco. Eu acho que era pra usar a âncora. Fudeu com tudo com o barco. Vai afundar essa merda. Olha que lugar legal, velho. Tem uma casa aqui, ó. Olha uma musiquinha, velho. Que massa. E aí, galerinha. Vocês estão aonde? Estão no barco aqui com o pato louco do D2. Olha uma musiquinha, velho. Que massa. Tá me ouvindo aí? Tomo. Beleza. Tá testado, hein? Olha. Você passa na ponta, ela mexe, cara. É... É o SSD. ISSD. É. Inovação aí, cara. É que essa musiquinha acalmou, né? Os ânimos. É que essa musiquinha acalmou, né? Os ânimos. Ó. Vai cá. Dá um dash, velho. Faz assim, ó. Porra, hein? Fodido, hein? Você viu? Você é bichão, né, velho? Você dá dash, nada? Galera, vocês não colocaram o âncora no nosso barco, não? Não. Tem motorista aí, daqui a pouco ele traz de volta. Nosso barco acho que ficou na deriva, velho. Ah, não tem problema, não. Vamos pra onde? Tem que se guiar. Ah, é aquele barco lá, ó. Nossa, ó o cara deu, 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 eu dei dash mesmo, hein? Tô subindo o capitão aqui, cara. Pode seguir aí, daqui a pouco eu tô aí. Ah, eu não sei nem pra onde é agora essa pirosca aqui, mano. Ué. Ixi, esse é o capitão. O Ixi falou pra gente seguir a bússola, que ela sempre vai indicar onde tá o... ... perula negra aqui. Vem aí nessa. Vem na puta, vem cair. Tá, vamo pra bússola. Ó, tá apontando pra... Aqui, porra, passa por dentro do barco aqui, ó. É, não era bem isso. Ó o Dio, tá um pouco bugado com essas ideias. Porra. Cê viu? O cara andou em cima da água, velho. Eu acho que ele tá com o controle pro lá. Tem um gramado já pra fazer. Tá. Vai lá, hein. Oh. Aqui, ó. E aqui, porra. O que? Aqui que aí. Olha... Souls of Light. Ah, um fogo diferente. É... É, fogo das almas. Meu fogo aqui é isso! Vai lá, vamo ver Vai lá, ô E não é isso não, cara Fogo das almas, cara Tem que descobrir onde tá isso aí Nossa, errei o best aqui, cara Desliguei o bot O hack aqui Tá vendo? A gente denunciou Já não funciona mais Pegaram a bússola pra ver ou não? Deixa eu ver aqui, missões Uau, esse é um diário repleto das minhas mais agradáveis lembranças Tem tipo um portalzinho ali, não é? Ah, aqui, 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 ó É, é por aqui Eu vi as costas, a bússola voltou pra trás? Cadê? Opa, opa, opa A bússola começou a girar aqui Tá tocando uma música É que eu cheguei perto do portal aqui, não é? Eu sei não Ah não, não sei Hã? Parece que vocês tão vindo aqui? Vocês tão vindo aqui ou não? Ah, eu tô conversando Pô, vai nevar semana que vem, que maravilha Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi o que precisa falar A gente tem que achar o... Vai ter que achar de novo o Jack Farrell, né? Ah, vai seguindo a bússola O objetivo é a bússola Segue aqui então, aqui, cara Cadê? Ixi Mas é? Cheguei Chegou um negócio aí Fragmentos do passado Achei, achei É Hum? Hum? Não entendi E aí? Aqui ó, tem um negócio ali dentro, olha que legal Não dá pra ver Mas tá bom, segue aí, vamos seguindo Pô, peguei a chama aqui, velho A chama da alma, ó Ah, vai lá no porto lá e acende o bagulho lá Será que é só isso mesmo? Olha, cara, vamos de barquinho Sumiu tudo aqui, velho Será que eu fui tirar do servidor? Pra vocês aí Não, você tá aqui Ah não, tá não Voltei pro barco, o barco tá cheio de água Nossa, tá dirigindo bem, hein Cara Os caras me mandaram O jogo me mandou de volta pro barco, vocês acreditam? Só porque eu não saí do barco com vocês Ah, é bom que eu vim aqui arrumar o barco Pichando de água Segue aqui, Odil Desistiu do barco mesmo? Ah Deu ruim Onde tá vazando água aqui? Que trollada, velho Nem tá vazando água aqui no barco É aqui sim, Odil Só dá doideixo, Odil não Onde? Ah, é aí mesmo Aí Acende aí Ai Peraí Peraí que não quer subir Porra Beleza Eu sei em dia aqui Nada acontece feijoada, cara Aconteceu nada E tem um diário Não, tem um diário Não, tem um diário, cara Mas o diáriozinho é bom? Esses diários é bom Peraí, peraí, galera Me espera aí agora Pra pegar o diário Diário, diário Tava arrumando barco aqui, galera Tava arrumando barco aqui, galera Tava fazendo um... Ah, eu acho que... Um cabate útil Ah, eu perdi legal aqui dessa bosta Não tá aparecendo não Eu não amei pra você Vocês já usaram a chama, já? Já O que que ela fez? Nada Ou apareceu um diário Ah, é pra cá Vem pra cá, Dil Onde que tá o diário? Não, chega a casa, a gente vai pegar o diário Onde que tá? Não, não, não Vem pra cá Ó Você não vai pegar o diário aqui? Não, deixa pra lá Segue o diário Eu quero o diário Não consigo nem chegar aí Só fala onde que tá a Dil Que eu pego Não, tá aqui ó Não, não, não Não, mas eu não tô aí Eu tava arrumando barco Fala pra mim mais ou menos Tô esperando você aqui, ó Você tá vendo meu nome aí? Tô A chama abriu alguma coisa, Dil? Não sei, cara Aparentemente não Ou Ou eu tô ficando cego também Dentro do barco, Dil? Não Dá um estrago É onde acendeu aqui, mano Ah Tô chegando Opa Opa Aiu Graça munição Cadê o diário? Quero o diário Ae Um de um Guardar É uma façanha, Diego Guardar o diário Caramba, não tinha mal Vou falar no negócio Que a mulher aqui Só um minutinho Beleza Acho que agora é a bússola, né? Uhum Pra lá, Jill É Ih, rapaz Ih, rapaz Deve ser aquela casinha lá Ah, é um portal, véi Será que é o portal? Deixa eu ver Não, é na casinha mesmo Ah, é na casinha Esperar o Diego Hum Acabou a pilha. Alô, alô. Alô. Tô aqui, tô aqui. Acabou a pilha. Ah, é da pilha, Guila? É, é da pilha. É da pilha, Guila. Espera o dia. Para sério? Caçador consolidado. Tô seguindo você aí, cara. Só tô dando uma olhadinha. Acho que tem que acender aqui, né? Ô, rapaz, você acendeu aí? Eu não, véi. Foi você. Eu não vou também saber que a cerveja... Ah... Não, espera, Diego. A gente segue a gente. A gente já tá dentro do barco, em outra ilha e o Diego tá ali ainda. É, pelo jeito é que mesmo acender as luzes aí. É, eu. E aí, cara? Quer acender? Catra, cataca, catragar, cataca, tchikbum, tchikbum, tchikbum. Tchikbum, tchikbum. Tchakataga. Catra, cataga. Catra, cataga. Então, véi. O Diego tá vindo, pode acender. O Diego tá vindo, pode acender. Tchakata, catgá. Tchakata, catgá. É só isso? Ah não, apareceu uns fantasminha ali, velho. Aonde? Embaixo. Ah, tão rezando. Esse cara vai precisar uma novena aqui. Uma novena aí, alguém deve ter morrido. Alguém nessa casa morreu. Oh, a bússola mudou. Ah não, é a minha bússola essa. Oh, noob. Noob. É só isso? Tá, e agora? Alguma coisa vai acontecer, não pode ser só isso. Toquem os instrumentos aí, essa música aqui é diferente, velho. Ah, tem que acender as velas desse cara aqui. Ah, que massa, velho. Quem mais que tá sem vela aí? Você tá sem vela aí, cara? Que massa. Boa, cara. Ae, vai... Aconteceu um saravá agora. Uh, tinha down aí. Olha o barulho, olha o barulho. Vai abrir a porta. Vai abrir a porta aqui, galera. Quer ver que eu tenho... Que massa. 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 O que aconteceu com meu navio? Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Eita. Cozão. Ó, os caras sumiram, hein? Ó, barulho aqui na esquerda A bússola mudou de lugar, cara Não, pera E nem sei mais A bússola tá no mesmo lugar ainda É, que era mudando para... desmudou Ó, com decoração aí Diz que teve um ponto de salvamento na lorota Aqui pra mim E agora? O que a gente tem que fazer? Acho que mudou A bússola sim, velho Mudou não Não, ô caralho Apontou tá lá agora É, pra dentro... Ah, onde era o portal? Não tem mais portal, abriu, ó É pra cá mesmo É, vamos nadando mesmo? Ué, nosso barco ficou lá do outro lado daí, viu? Tem como chamar o barco? Vem cá Barquinho, barquinho Ou é voltar pro barco e continuar Acho que é voltar pro barco, né? Acho que é voltar pro barco e continuar, né? Acho que deve ser, né? É... Tá aí nadando? Hahahaha Vamos voltar pro barco Barquinho, barquinho, barquinho Cê sabe onde tava o barco? Ah, acho que é pra cá Não segue aí Se quiser pegar isso aqui pra ir mais rápido É, o Diego encarou ele aí, né? Falou, Otávio! Ah, o Diego já foi, Diego Vai, Diego Rema Rema, Diego Rema, viado Miserável É, por outro lado, seu miserável O Ju foi Vai chegar mais rápido que a gente Rema, miserável Eu não sei onde é Olha os outros Rema Rema Olha os outros Rema Esquerda, Diego Tá mandando em círculo, esquerda A tua direita Aê Aê Mais um pouco Mais Aê Agora vai reto Eee Aê, rapaziada Tô conversando com a mulher aqui Não, de boa Só rema Só rema Só rema Ele tá valendo É por aí mesmo Olha os rema É, eu achei o barco É, eu achei o barco É, o motorzinho O motorzinho Poupa aí é bem, né? O barco entra aqui? Ah, entra mesmo Vê se tem água no barco aí Se tiver Se tiver Já atira Por favor Esquerda, Diego Esquerda ou direita? Nem sei A tua direita A minha esquerda É isso? É pro outro lado Aí Agora vai reto É, sabe por aqui Eu já vou ficar olhando pra trás Sabe por aqui? É, é Vem ficar guiando esse troço Quer saber, véi? Cara, pode ser que o nosso barco tenha encalhado aqui, véi Tchau Tchau Tá louco, véi Tá mais encalhado com o Diego Não pode ser, véi Tô rindo aí, já Não, precisa trazer o barco aqui dentro, não Será que tem que fazer isso? Tem que cruzar a ilha mesmo com o barco? Não sei, cara É Vamos cruzar, né A gente não sabe o tamanho dessa ilha Pra dar a volta Vamos cruzar mesmo no meio Se você vê um barquinho, Gil, pode passar por cima, viu É inimigo Tô parado aqui, véi Encalhou mesmo Ele tá bugando, tá ligado? Que você aperta o botão do remo, ele não vai Desce dele e vem nadando mesmo, ele não é rápido Eu sou persistente, véi Ah, o Diego vai passar por cima de você Eu não quero nem saber, véi Vai nada Ah, o Diego tá duvidando que a gente vai passar em cima dele, hein Ih, rapaz, sai fora Pensando que ia... Tá, mas pra onde que é agora? Vai, Diego, hein? É... Na frente, véi Vira pra direita, aí A sua esquerda, você vai ver um barquinho ou o Diego? Já passei, tô aqui, mano Ah, já tá aí, já Já, já, já pode participar da live, Diego? Já, normal Liberou Gira aí, Diego Não vai bater Direita Não foi uma boa ideia trazer o barco pra dentro Eu acho que tem que ser, Diego Porque eu acho que a ilha é muito grande, tá ligado? A gente tem que cortar ela mesmo Que é aquele portal que abriu lá Agora é depois que você... Esquerda agora, Diego A bomba Olha só, Diego, rapaz Cara, menino é... Menino é um menino prodígio desse navio, cara É um... Como que é o nome lá do piloto, lá? Do... Do... Velóis Furiosos? Esse bicho manja de segurar na madeira, ali, né? Girar a madeira É... Ai, que demais Olha lá, olha lá Tá vendo lá na frente, lá, Diego? É aquela parte lá Maravilha Que é, Flávio Para com a música aí, mano Suspense agora Agora é a hora do que você se vê Agora é a hora do que você se vê Vai ter que seguir as ordens, né, velho? Vocês me jogam no mar aí Vou pra prancha Cadê o... Cadê o teu passarinho? Morreu, né? Deixa eu mostrar aqui o passarinho Tô bem bem pra frente aqui É esse? Não... Não tá mais aqui quem perguntou Tô aqui do lado de aqui É... Ele não... Ia bem de pé na frente dele, tá ligado? Cadê teu passarinho? Ele é vultoso, hein, velho Morreu teu passarinho? Mas vivo que nunca, pa Caralho, velho O que que eu fui perguntar? Meu passarinho é uma águia, rapaz Ah, vou abaixo, né? É... É, nem vou falar desse quieto, velho Eu ia falar uma merda, mas... Não foi o melhor bicho pra comparar, tá ligado? Vai bater, caralho Não vai, não vai Pode ir que o Dio é mestre Ele bater, ele apanha Vai pra prancha Ele bater, ele é pra prancha Confia aí, pô É o Dio... Como que é o cara lá do Veloz Surioso? Dio Doreta? Dio Doreta? É, mano Confia Pode baixar a vela da frente agora Confia Confia no Dio que o Dio é Baixa lá, Diego, eu tô olhando a bússola É, fio em frente aí Oh, cara, mano E que Deus? Os migué mesmo, hein? O Dio não quer fazer nada mesmo, velho Virou capitão mesmo Baixou mesmo o capitão no Diego, velho Ele tá lá na... Na proa Em pé, olhando o horizonte Só dando ordem, velho Ô, Dio, um pouco pra esquerda aí, velho Porque tem ilha aí na frente É o Dio que tá me chamando agora Não, mas é nessa ilha aí, Simpã, hein? Acho que é nessa ilha aí Não, a bússola tá marcando pra cá Só que a gente tem que desejar dessa ilha aí na frente Que tem que ter uma cúpula ali, né? Mas tá com um grande indício de que é nessa ilha aí, velho Eu acho que é nessa ilha aí, velho Ô, mas eu já largaram aqui, velho Vai pra direita aí, vai pra direita aí Eu tô na âncora, hein? Já tô avisando E aí, vambora Foi, foi precoce aí, então Ah, tá raso aqui, o barco é grande, velho Vai pegar o casco Caralho, velho, é tipo um forte aqui, ó Que massa O Diego já quer acender as luzes E aí, a bússola não tá apontando pra trás aqui agora, velho Puta merda, sério? Não, tem um lugarzinho aqui Não, é aqui mesmo Sim, mas tem que acender a lanterna aqui É, só acender agora, vamos pra lá Segue E aí, rapaz, isso aqui tá com uma cara de que vai vir gente pra gente matar Tá vendo, ó Eu canto melhor que esse cara aí Eu canto melhor que a luz apagar, você não vai acender, pô Não tem nem acender a lanterna Cara, a luz apagar vai ser difícil Abriu aqui, ó Pula aí agora, pá Ó, tá brilhando ali embaixo, ó Pula aí É isso aí, velho É, que mesmo, velho Aí, velho Será que que é isso aí? Eu canto melhor que esse cara aí Gazu Alguém pegou alguma coisa aí É só isso É só isso É só isso mesmo, velho É? É só isso É só isso É só isso Ó aqui, ó, o esqueleto Esse aqui é um sonista ali na listinha Eu vou brincar e botar no Twitter isso aqui, velho Caralho, como é que vocês conseguiram subir, pô? Eu tenho uma escadinha Acende a tocha aqui, ó Sonista da listinha É, porra, esperando o jogo da listinha sair, velho É, esperando a Bandanage virar Silent Hill Ó, tem um diário aqui, ó Opa, diário é comigo Onde? O sonista esperando a Bandanage O sonista esperando a Bandanage E foi abandonado Quem? A Bandanage Aquele jogo que eles tão falando que é Silent Hill Hum Eles sonham demais, velho Puta que pariu E é um Silent Hill feito pelo Kojima e exclusivo pro PS5 O sonho deles Tá, e agora, galera? Aqui embaixo, ó Tem um bueiro que abriu alguém Nossa, cara Ahn Um bueiro Tá onde? Deu corpo Aqui embaixo Ó, a gente saiu aqui, ó Ó, que da hora Olha, que da hora É, não era só isso não Vai ter mais coisas Aqui, ó Trancado Cadê a gasoa do bagulho lá? É É Boa, mano É só pra isso que ela serve Exatamente Pra outra parte do mapa Confia, mano aí, ó Ah, voltando pro mesmo lugar, velho Só aqui em cima É, tudo isso só pra pegar um diário, cara É, pra encher linguiça Ahn 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 Não, tem alguma porta aqui, ó Cheguei Cadê? Ali Jack Sparrow Viva ou morto Ahn Ahn Que massa Ali, Jack Sparrow Tirei uma print Pô, essa Parkour 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 Como é que é ali? Ahn É aqui, pô Ó Telhado aqui, velho Oh, carai Merda, mano Eu não falei Parkour Parkour Ahn Tem que falar Eu tô meio inscético, até agora eu não pulei, não Parkour, ó, consegui Ahn, viu, ó Parkour Ahn Ahn É ali Ai, carai Foi É É É Ipa Eu não Tem que fazer o Parkour, né, velho Tem que falar, né É Fala, né Mostra, velho O Jill criando as modinhas aí As modinhas do Jill Ah, velho Tem que falar mesmo, velho Sério? Saliu de novo Saliu Saliu Tem que subir um por vez aqui, será? Esse é Beleza Vai ver que é É, aqui mesmo Senta dentro da gaiolinha ali Depois sobe o negócio Parkour Ahn Falei depois Falei depois Vai, sobe lá, pô Parkour 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 Não tem segredo, velho Não tem segredo, cara Não tem segredo, cara Ah, pato, você me travou aí, cara Ah, foi você que me atrapalhou, velho Você me travou, velho É só apertar pra correr Aperta o stick pra baixo pro carinha correr e pulo Não tem segredo, cara Não tem segredo, cara Ah, eu caí do outro lado Ah, mas o outro lado Não é aqui mesmo É verdade Beleza Não é aqui mesmo Só vinho Entra dentro da gaiolinha aqui joined Entre nessa galinha aqui, pró Para careu, velho Vai te prender, hein Ahe, eu confio no maruja aqui Como é que você vai subir? Não, o Diego subiu sozinho, eu só vim aqui, eu acho Ah, é automático, né, tô ligado Aí Hum, vocês subiram dois juntos, irmão, a jaula Ai, que demais, cara burra Eu não É aqui, sei lá, eu tô perdido, não me segue não É pra cá, não é? Olha aqui, ó É aqui, onde o Diego tá, ó É aí, ó Ixi, caí, véi, ah, nossa, véi, eu tô mal de puro hoje, peguei a doença do pesado, véi Para cu? Ah, vão aí, galera, eu alcanço vocês Carceria dele do forte Vai, Diego, bate aí, não, faz um pulo aí Olha o pesado, pesado chegou Faz um pulo aí, Diego Boa, 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 caralho E aquele cara de primeira, rapaz É meio que se for de segunda, nem ia dar, porque ia cair lá embaixo Tô adiantando que eu tenho que ir, meu mano, eu quero dormir hoje, tô com sono Pô, os caras são bons de pulo, hein, véi, olha aí E aí, brisado, cheguei incluindo já o áudio aí Salve, salve Se quiser entrar aí, brisado, é uma lorota que tá pela metade Só que daí a gente tá em três, não vai dar por causa do bergantinho, né, isso que é a merda Ah, é Ah, próxima a gente Ah, daqui a pouco eu vou dar uma saída Aí, eu não sei se eu vou voltar depois, se eu vou deitar Pega aí, o que a gente que é aqui agora Ah, aí, aqui, ó É, uma saída pra não voltar mais É, provavelmente não sei, é, não sei se eu vou voltar mais Outro lado, outro lado Pô, por onde que cês foram, véi? Aí, 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 parou, parou, parou Volta, volta, acendeu Continua, continua, pode continuar Não, pro outro lado mesmo É aqui que esses caras vieram Aí, vai devagar, vai lá, lá, acendeu Ah lá, acendeu Acendeu também É, aqui Ah, como é que cês pularam essa parte alta que é, correndo? É o A É Botão A, pago Aê, porra Roda, gira Roda, roda Foi, né Acendeu já, né Acho que foi, é só isso mesmo Acho que é só isso Ah, acendeu as belinhas cês na frente aí É, aí, viu Foi tudo São três É, mas o que que isso aí fez? Mudou Vamos ver se a bússola Tem que ir pra cá, ó Acho que abre ali, ó Tem que ver se a bússola mudou Mudou Quer dizer, tava apontando pra cá É, a bússola tá apontando um bagulho aqui Mudou, véi Voltou pro mar, pegar o navio e partir pro mar Tem certeza? Vê se não tá apontando o farol aí Não, é o farol É o farol Tem mais alguma coisa pra fazer, será? Será que é apontar pro nosso barco? Ou é mais alguma lanterna que tá faltando? Uma, duas, três, quatro Vocês ligaram quatro? Uhum Ah, cara Não é, aqui não é É, tô às quatro, às seis daí É o dia que caiu Não Eu voltei pro navio, né? Mas daí não é, né? Não, não é no navio não É aqui no farol ainda Alguma coisa aqui Puta, que pariu tudo de novo É, pra quebrar mesmo, né? Parkour Que zex, o baluíza aí só fala, véi Como é que é aqui, Gil? Como é que mexe Não, você mexe só, é, é horizontal E eu mexo na vertical Ah, mexe pra esquerda, então Vamos ver se é Não, é você que mexe Ah, eu? Você mexe na horizontal, véi Ah, tá Você que mexe Opa, opa Você não deu Você não deu o bom Tinha mais uma, uma tocha ali, ó Boa Agora Agora abriu, né? Opa, filminha Vai mudar a busca Não, tá aqui Embaixo Ó, o Jango chegou aí Ó, filminha, tá vendo Filminha Ó, que massa Ó, ó o barco Vai atacando nosso barco lá, véi Será que ia voltar pro barco agora? Não Nossa, migué Passou no meio, ó Olha lá, véi Esse fantasma Viu como ele corta suave? São três, né? São três Fantasmas Obrigado por nos apontar E agora Estamos aqui Para coletar Onde é que ela partiu lá? O negócio A bússola mudou? Mudou Tá apontando lá pro nosso barco Tá apontando lá pro nosso barco Vamos lá, né? Ó, tem um monte de cabelinha no caminho agora Eles querem atacar o forte Ainda não é pra voltar pro barco Ainda não Porra, mano Acho que tem que usar os canhões agora Pô, vocês estão no meio do fogo encerrado aí dos caras Claro, véi Claro, véi O panorâmico Claro, véi É panorâmico É, salvado Vou lutar com o barco É, ai, vinha Eu tô aqui Estou aqui Vasco Eu vou lutar Deixe-me livre desta incursiva placa! Eu vou ter certeza que eu vou contar para a maioria de tudo sobre como a minha cruz que te atrapalhou naquele vento! Pegue suas pedras, meu artes! E mostre-os o que eu quero! Que legal! Os caras chegaram aqui! Vem para! Vem para! É tudo ilusão! São fantasmas! Mas não! Está matando! Está matando! Estou tendo ilusão! Estou morrendo! É! Viu? Desce daí, pato, seu covarde! Desce daí! Olha a recompensa! Estou tendo uma visão panorâmica! O Dill está correndo igual eu pica-paula na praia do desenho! Com as bombas! Eu vou ajudar vocês aí! Eu vou descer! Mano, pode esperar mais um pouquinho! Quando a gente estiver morrendo e ver todo mundo! Eu nem sei como é que desce! Vocês desceram perdendo! Não! Eles desceram perdendo! Não! Não! Eu vou dar a porta! Não! Não! Eu caí! Pega os caras! Eu caí! Eu caí! Pega os caras! Eu vim pelo telhado! Eu vou dar a porta! Eu não porca! Eu nunca sobreus! Não! Eu vou dar a porta! Não, não! Eu vou dar a porta! Não! Eu acho que é só pra quem joga os clássicos. Sai, catifunda! Vai lá daqui, desgraçada. Os caras tão pegando fogo mesmo. Tá pegando fogo, meu. Pega esse tiro de 12 aí. Oh, acho que alguém tem que atirar nos naranjo. Vai lá de cima. Não dá? Acho que não. Aí chegou o boss. Oh, o boss. Oh, o raiding. O Diego. O boss já morreu? Ah. Não. Ah, bom, ele tá aí, ó. Da espada. Cuidado. Já vem show ele tentando da espada. O que? Quức Khachik Tô atacando fogo mesmo que aí. Tá pegando fogo mesmo que aí. Pô filho da mãe, tá pegando fogo desgraçada? Tô pegando fogo desgraçada. Tô pegando fogo. Ele foi nê mesmo. O que é que é que é que é que é? Essas estrelas serão as últimas coisas que eu vi! Amanhã é o meu! Você me ouve? Você pode me mostrar um pouco melhor ainda? Tem munição e tem comida. Ah, tem que meter a lanterna em cima, que engraçado. Era isso? Caramba, ele morou pra ele saber isso. Mas veja isso! Se você continuar a medalar em Barbosa, em primeiro lugar, não haverá poder de ser morto! Ele vai te salvar do meu lugar! Agora vai, ó! Com azar! Que que é, velhinho? Olha só, tá apontando pra lá agora, hein? Puta que tem comida! Cuida não! Tem comida! Peraí! Ó, milão aí, velho! Pada 340 pau aí, ó! É onde, ó? Tem pau pra caralho, velho! Dinheiro? Não recebi nada de dinheiro não, velho! Tô com 340 mil já, mano! Por que que eu não tô recebendo dinheiro, velho? Tem alguma coisa errada, hein? Ih, às vezes a gente já fez fazer um motim, velho! Não declarou imposto de renda aí no CFT? Fazer um motim, velho! Incrível que tá o seu battle player! Ó, cadê? E agora? Acabou a lorota? Tem que voltar, né? Não! Não ganhei conquista! Nem eu! Não, a bússola mudou, ó! Pai lá, ó! Só aberto ali quem abaixou! Ó lá! Agora é pra lá, ó! Mudou! Vem embora! Caralho! Lá, ó! Tem uma luz verde lá, ó! Deve ser lá mesmo! Ah, mas dá pra fazer um dashzinho e te apara lá, né? Não sei! Ei! O teste falhou! Meu teste falhou! Não é nada mesmo, desgraça! Que merda, mano! Ei não, hein, Diego! Cê tá perdido, velho! Cê tá brisadão hoje, velho! Cê tá brisadão hoje, velho! Cê tá brisadão hoje, velho! Cê tá brisadão! Cê tá brisadão! Não, pato! Cê tá muito rápido, velho! Não, dá tempo! Tô louco! Aqui é tudo calculado, fi! Não, não tô enxergando, né? Pai, pra direita! Pô, não é aqui! Não, pra esquerda agora! Mantém tudo a esquerda! Vou ter que levantar as... Mano, sobe, sobe aí, cara! Eu não tô vendo, velho! É esquerda! Tudo esquerda! Esquerda! Mano, eu falei pra eu não abaixar que não ia dar tempo, velho! Chegou, amiga! É, realmente não era aqui! Que legal! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Não vai afundar não! 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 Eu tô tirando água! Alguém arruma lá com madeira aqui! Meu Deus! Não consigo nem acertar o buraco! Dar o sapão! Ai! Meu Deus! Alguém arruma com a madeira lá e eu tiro água! Já consegui, tá melhor! e aí eu digo que é foda que é muito rápido indivíduos de camadeira na mão já está pronta ele vai ficar a rafa ligado já estava em baixa mas eu sei que ela está falando só que é para a direita que a gente tem que ir um novo brilho para a direita não, abaixo da frente aí, confia meia vela porra, a gente está abrindo a boca aqui mano, estou caindo sono meia vela ontem que a gente foi dormir aquela hora, daí eu peguei e acordei acho que umas oito e pouco boa, é desse jeito aí mesmo não, nove horas, acho que foi nove e pouco eu fui dormir aquela hora, daí eu peguei oito e três eu não dormi nada, você mostra é, você falou que ia almoçar né ia ter que acordar cedo e almoçar é, almoçar a minha sogra passa aí reto agora, vai reto, reto, reto reto, 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 reto passar no meio daquelas duas tochas ali ó é, acho que agora nós vamos voltar para um do real agora passa aí reto, reto, reto eu esqueci essa calhaninha só deixa só deixa agir agora que é na hora de botar o brisa brisa tá aí? brisa tá aí ainda só a alma só a alma o corpo ficou né, só tá alma aí tá só a brisa tá só a brisa tá só a brisa tá só a brisa ai cara a gente faz de novo com você depois do brisa acho que é lá naquela entrada que ele vai entrar porque é uma entrada segue, segue a sua aqui né é aquela entrada que o navio tá entrando lá não entrei pra não atrapalhar aí rapaz, ô Zé, entra aí véi ah deve tá dormindo agora que hora que foi Zé? Zé deu no casgar ali ah foi aquela hora lá eu falei pra ele na na minha estreia lá do youtube eu falei pra ele que ia chamar ele pra rir com a gente ah pára nada a ver, ele podia entrar de boa cara, Zé gente boa o caramba eu falei, ô eu vou chamar você pra rir com a gente chamar ele pra ver umas histórias aí hahaha é, ia com o Diego né cara ó o Diego que é o contador de histórias ai Ju, você acha que da pra passar lá? vô 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 O cara pisou no rabo do gato, vei O cara faz rir de gato na casa dele O cara pisou no rabo do gato, o gato até latiu O gato ficou tão puto que deu até um latido, vei Eu jogo sério que eu... O cara faz rir de gato É Rio de Janeiro, né vei, cê sabe o que é Eu sou carioca, hein Rio de Janeiro, o gato do cara é o gato de botas É o gato, o gato de botas é foda, vei Olha isso aí, velho, é massa Pô, a gente já tá na metade do progresso da façanha de 50 milhas É verdade, eu tô começando a querer dormir já Brisado, se prepara aí, vei Pra assumir o lugar É, se... Brisado... Ô, o capitão saindo, quem vai ser o capitão, vei? É... Capitão saindo, quem vai ser o capitão? Puta merda, hein, mano Então... você não vai sair? Ninguém... aprende uma coisa nessa vida Ninguém é insubstituível Isso é verdade É substituível Não, ninguém é insubstituível Então, a ideia é substituível Então... quem? Vai bater direita, direita Frio ali, tá caralho Frio, mano Só pra dar um gelinho aí Só pra dar um frio, né? Ô, gelinho, mano, foi o retrovisor pro pau, quase Caralho Caralho, velho Tava muito quieto Falei, ah, vou dar um sustinho com os caras, velho Olha que legal as cachoeiras aí que dá, olha É, vai tomar Foda, velho Desgraçado que... o vento... Tá a nosso favor, mas... Não tá andando Pra aproveitar o passeio, cara É... É... Beto Carreira essa parte aqui Fala nisso ali Ah, semana que vem é meu aniversário, tá? Fala pro Beto Carreira Ih, rapaz, tô ouvindo os tiros Eu também É aqui, ó Ah, velho, não brinca E se a gente ficar passando no meio do fundo Olha o Pérola, tá ali, ó A Pérola Negra, não é? A população do Barbosa Barbosa Vira aí, Dio, vira pra esquerda aí Mano, Barbosa, que bagulho que pode deixar a gente passar no caminho Barbosa, Barbosa 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 é uma planta Barbosa é um pirata Sir A gente vai passar no meio mesmo ou vai soltar âncora e vê? Ah, mano, eu manquia a Dio Ah, mano, eu manquia a Dio Para aqui, né, não Solta âncora Ah, eu também, solta âncora Vai, vai, solta âncora, solta âncora Solta âncora Solta âncora Solta âncora Solta âncora Já soltei, pô Solta âncora, rapaz Já soltei, velho Oh, para a boa guerra aí, deu uma trégua. Oh, parkour! Ah, falei, atrasado demais. Nossa, olha o deixo, cara. Eu dei o deixo agora, mano, porque tem uma pedra d'água também. Tem escada, Diego? Não sei, mano. Tô rodando igual um idiota aqui. Falta um bomba aí, vem pela ponta ali, velho. Mano, não tem, tá ligado? Dá a mão aí, Diego. Puxa aí. Não tem escada, cara. Ah, aqui, Diego, tem uma... Ah, não, não dá. Que que é? Que que é? Ah, eu me julguei de novo. Foi, que deu agora. Que Deus. Ok. Ah, eu me julguei de novo. Foi, que deu agora. Que Deus. Ok. E aí, galera. Vocês descobriram o que tem que fazer? Oh, cara, e todo o elenco que dublou o filme e dublou o jogo, né? Que foda, mano. Gastaram... É dentro do forte que tá marcando a bússola. É, tem que ir lá, ó. Não é aqui em cima, não. É, um já caiu dos meus seguidores ali. Já tava assistindo e desmaiou. Só ficou um agora. Até o brisado que saiu, velho. O brisado caiu, velho. Eu já vou vazar também. Aqui, ó, no centro do forte tá tendo um bagulho aqui. Eles tão matando pessoas. Aonde? No centro do forte. Eles tão matando umas pessoas aqui. Os fantasmas. Os Renex que tava indo e os cantos, eles tinha que armar. Não, 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 não. Por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, por favor. Aqui, pai. Não, vamos deixar o Diego, não é o cara que vai deixar o outro pra trás aí, cara. Cadê vocês? Só que é o capitão, tem esse porém. Ah, aqui. Eu achei você agora, Diego. Cadê? Onde que é? Não, sou eu, Tom. Ah, tá. Aqui, Diego, no centro do... Segue a bússola aí. No centro do forte. Ah, aqui, ó. Sim, daí vai ter uma loja no final da praça, pra entrar na loja. Caralho, quase caí no poço. Diego, vem pro outro lado da cidade aqui. Opa. Cadê o Zé? Cadê o Zé, não. Cadê o Diego? Aqui já é pato. Deixou você pra trás. Acabei de passar no pato ali, velho. Esbarrei no pato, pato. Cadê o Diego? Esbarrei no pato. Cadê o Diego? Caralho. Acho que eu confundi. Você confundiu, velho. Ah, bom. Vamos lá. Caralho. Caralho. Mano, essa aqui é a das mais enroladas de todas. Tá ligado? Meu, essa aqui tá foda. São quatro ou não são mais? São cinco. Caralho. Caralho. É, só ligar. Essa aqui é isso. Acabou essa. Não, essa aqui não acho que eu não jogo outro também não. Muito, velho. Só se o Brizado entrar. Caralho. 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 É, até parece que o Diego já conhece a cidade, velho. Não, tô vendo a bolsa não, velho. Ó, voltou, mano, velho. O seguidor acordou. Ali, ali, o Jack. Aqui o fantasma do Jack entrou aqui dentro. Passou aqui, né? Ó, vai, mudou a bolsa, velho. Ele entrou aí, cara. Não, não. Mas se não tiver cantoria, não é Disney, velho. Se não tiver cantoria, não é Disney, velho. É lá onde que ele foi que tá marcando a bússola. A gente faz um parkour. Não, não. Não, não segue agora que eu tô perdido, velho. É aqui, ó. Boa, patroquera aqui. Aqui também não, Diego. Aqui não. Chegamos na hora do... Ah, é aqui, Diego. Só descer a escada aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. E aí você... Você já desceu ela? Já. Ah, você vai dar de cara com o Diego aí. Uhum. Então, o Jack entrou nesse portão. Acho que tem que abrir esse portão aí. Dá aqui uma... Um mecanismo aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.